Boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação de ver esse auditório quase cheio. É super importante ter esses eventos com o público. O nosso evento é organizado pelo grupo de meio ambiente e sociedade que coordena junto com a professora Gabriela de Júlio. E o tema de hoje é a plausibilidade de futuros climáticos e os desafios para a adaptação sustentável às mudanças climáticas. O foco é desta atividade que conta com a presença além da professora Gabriela de Júlio, Eduardo Gonçalves Gressi. Depois eu vou falar um pouquinho do currículo de cada um de vocês. Da Denise Duarte, professora da FAO. O Eduardo é pesquisador do Instituto de... Chama agora que Instituto... Relações Internacionais... Não, do Georg August Universität, da Universidade de Hamburgo. E é um dos organizadores de uma publicação que a gente vai... Ele vai apresentar hoje para o nosso diálogo, que é o Outlook 2024. Além da professora Denise Duarte, nós temos então a Laura Seneviva, que é coordenadora da Prefeitura de São Paulo. E o professor Renato Anelli, que é professor da Universidade de Marquês. Depois eu vou apresentar mais detalhadamente os currículos. Mas o importante é dizer que hoje vamos abordar, a partir deste tema, o relatório Hamburg Climate Futures Outlook 2024. Condition for Sustainable Development... Sustainable Climate Change Adaptation. Que faz uma avaliação sistemática e global da plausibilidade de um futuro de neutralidade climática e de condições chaves para adaptação sustentável às mudanças climáticas. E um dos estudos de caso desta publicação é sobre São Paulo, organizado, elaborado pela Gabriela de Júlio e o Eduardo Greci. Que fornece uma avaliação sobre as principais barreiras e oportunidades. Esta publicação interdisciplinar internacional é coordenada por pesquisadores do Centro de Excelência Climate, Climate Change and Society. E este evento, então, nós temos a satisfação de organizar junto com o laboratório teutobrasileiro Climápolis e o grupo da CLIX. Antes de começar e convidar, eu queria falar rapidamente sobre o tema da adaptação. Saiu recentemente uma publicação que chama Adaptation Gap Report. E o subtítulo é Come Hell in High Water. Ou seja, não é muito auspicioso, efetivamente. Mas é importante justamente para trazer e mostrar que esse relatório, ele acabou de ser publicado, está disponível na internet. Ele está mostrando que 171 países, ou seja, 87% tem pelo menos um plano de adaptação. Porém, um número muito menor, um número muito maior de países ainda estão, não é maior, mas um número ainda significativo de países ainda não contam com planos de adaptação. E é importante justamente trazer o fato dos desafios que estão colocados hoje para pensar os planos de adaptação. No Brasil, nós estamos, no momento, na fase prévia de consulta do plano nacional. E já em consulta aberta o plano estadual, o plano PEARC. Agora, é importante dizer o seguinte, o quanto que, ao olhar para o tema da adaptação, nós estamos verificando que ainda as respostas são muito reativas e muito pouco concretas em termos dos investimentos. Inclusive, neste relatório, se apresentam dados que nos mostram exatamente o quanto que é necessário avançar em relação ao tema e dos financiamentos. Hoje mesmo está se colocando que, enquanto no Acordo de Paris se falava em bilhões de dólares, agora está se falando já em trilhões de dólares para adaptação. Então, justamente, a grande dificuldade dos países em definir uma nova meta de financiamento e a falta de confiança sobre o cumprimento do que foi acordado. Então, foi até antes, desculpem, mas em 2009, em Copenhagen, que os países desenvolvidos prometeram desembolsar 100 bilhões de dólares até 2020. E o primeiro montante só foi completado em 2022 e não chegou a gerar uma mobilização anual de recursos. Portanto, a grande questão que se coloca, nós, obviamente, do ponto de vista dos trabalhos acadêmicos, de organizações não governamentais, e até das prefeituras, estão avançando em projetos de adaptação, mas muitas vezes de forma desconexa, desarticulada. E essa é uma questão também fundamental. Agora, em Baku, que é a Conferência 29, os países querem trazer uma base científica para a meta financeira, que antes tinha sido apenas negociada no nível político e que não tem dado muito certo. Por isso que tem que se considerar cada vez mais estudos científicos que alavanca discussões, justamente para pensar de bilhões para trilhões de dólares. E, inclusive, o relatório da Convenção Quadro do Clima da ONU revela que os custos estimados para implementar os compromissos climáticos dos países sob o Acordo de Paris variam de 5,8 trilhões a 5,9 trilhões, cumulativamente até 2030, que é logo aí. Então, é difícil imaginar que esses valores sejam concretizados. E outras estimativas elevam esse valor entre quase 7,8 trilhões e 13,8 trilhões no mesmo período. Haja zeros para pensar exatamente este processo. Eu recomendo muito a leitura desse relatório porque ele traz uma visão muito atualizada, acabou de ser divulgado e recomendo muito essa leitura. Tem uma série de informações importantes e que dialogam exatamente com esta agenda nossa. ou seja, falar em plausibilidade ainda é na intencionalidade, no chamado wishful thinking que nós desejamos que realmente aconteça cada vez mais. Bom, eu vou convidar agora, então, o Eduardo Gressi. Ele é pesquisador sênior e coordenador de projetos no Cluster Excelência Climate, Climatic Change and Society na Universidade de Hamburgo. Possui graduação em Relações Internacionais, mestrado na PUC em São Paulo, portanto brasileiro, mestrado em Ciência Política na Universidade de Göttingen e doutorado em Sociologia Política da Universidade de Hamburgo. Ele tem feito uma série de publicações e é coautor desta publicação que vamos falar hoje e faz parte também do nosso grupo Meio Ambiente e Sociedade. e colaborou também para uma publicação que nós estaremos divulgando hoje publicamente, que é o Diálogos Socioambientais, junto comigo e com a professora Gabriela de Júlio. A Gabriela é minha parceira aqui no grupo Meio Ambiente e Sociedade, e ela é professora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com livre docência na área de Saúde, Ambiente e Sociedade. Atualmente, ela tem um doutorado em Ambiente e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente ela está muito envolvida com o biotassíntese, que tem sido um espaço fundamental para a discussão e para a articulação das pesquisas sobre os temas climáticos, mas ela especificamente, ela é mais vinculada ao tema das cidades, vulnerabilidade e cidades climáticas. Também é coordenadora do Programa de Pós-graduação Saúde Global e Sustentabilidade, e faz parte do recém-criado Centro de Estudos da Amazônia Sustentável, junto com o professor Paulo Artacho. A professora Denise Duarte é professora titular da FAO USP, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura Urbanista. Ela foi professora visitante e orientadora do Erasmus Joint Master's Degree, e desenvolve pesquisas em microclimas urbanos, conforto e eficiência energética em edifícios e cidades. Ela também interage com políticas públicas, integra os projetos Centro para Segurança Ídica e Alimentar em Zonas Críticas, e também está envolvido com projetos vinculados com nexos e soluções baseadas na natureza e ecossistemas. E também compõe o biotassíntese. Laura Seneviva é coordenadora da Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a professora de São Paulo, e é ex-secretária executiva do Comitê Municipal da Mudança do Clima e Ecoeconomia do Comitê de Gestor do Programa de Acompanhamento e Substituição de Frotas por Alternativas Mais Limpas. E participou da elaboração de todos os inventários de emissões de gases de efeito estufa do município de São Paulo, coordenando os últimos publicados. Bom, e o último participante é o professor Renato Anelli, que é arquiteto e urbanista, mestre em História, doutor em História da Arquitetura e do Urbanismo, livre docente da Escola de Engenharia de São Carlos, e atualmente é professor doutor no Programa de Pós-Graduação da FAO Mackenzie. Ele se aposentou da USP e participa do Comitê Gestor do INCT, do CNPq Climápolis, que é uma articulação, como eu mencionei, de uso brasileira em torno das temáticas climáticas numa perspectiva íntere e transdisciplinar. Bom, feita essa apresentação, que é importante para saber quem é quem, eu vou convidar então inicialmente o Eduardo e a Gabriela também, podem estar juntos aqui. O Eduardo vai fazer essa apresentação, está disponível. Importante também dizer a vocês o seguinte, que... Não está aberto o chat do YouTube e as perguntas podem ser emitidas para o e-mail e a responde arrobausp.br e a responde arrobausp.br Eduardo. Vamos lá. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Um obrigado muito especial a todo mundo que está presente aqui pessoalmente, também o público online. Também agradecer ao pessoal do IAA, todo mundo, a equipe técnica também, por toda a ajuda, pelo acolhimento. Pedro e Gabi, parceiro de longa data, também o Renato, pessoal do Climápolis. Para mim é um prazer estar aqui de novo e a gente vai fazer um lançamento aqui no Brasil dessa publicação. Como o Pedro mencionou, o Hamburg Climate Pictures Outlook 2024. Essa é a agenda da apresentação. Por conta do tempo e para deixar tempo para a gente dialogar depois, eu vou dar uma corrida nessa parte introdutória e avançar com os pontos 2 e 3. E aí o ponto 4 eu vou passar a palavra para a Gabi, comentar sobre o estudo de caso de São Paulo. E aí a partir das conclusões, a gente vai abrir aqui para um diálogo para ouvir o professor Renato, a Laura e a professora Denise também e abrir para diálogo. Então só para contextualizar de onde vem, e primeiro de tudo, já enfatizando que apesar de chamar Hamburg Climate Futures Outlook, esse não é um relatório sobre Hamburgo. Então a ideia é que Hamburgo seja um hub na Alemanha de pesquisa em mudança climática. Então essa é uma publicação do CLIX, conforme o Pedro mencionou, que é o Cluster de Excelência Climate, Climatic Change and Society. da qual eu faço parte, financiado pela DFG, Fundação Alemão de Pesquisa, e compõe 12 instituições de pesquisa e serviços climáticos. Somos mais de 200 cientistas de várias disciplinas, todos trabalhando com diversas perguntas, mas com uma pergunta em comum que é quais futuros climáticos são possíveis e quais são plausíveis? Eu já vou explicar em um minuto o que a gente entende por plausibilidade, mas essa é a nossa pergunta de pesquisa geral. Nós temos cinco unidades de pesquisa, enfim, temas A, B e C relacionado à variabilidade climática, dinâmicas de sistemas sociais relacionados ao clima, cenários de adaptação sustentável, tem o de extremos climáticos também, e o projeto que eu, na verdade, coordenei até final de outubro, em novembro, assumi uma nova posição na universidade, mas ainda tenho muita interface e trabalho com o pessoal do Sínteses, que é como se fosse um projeto guarda-chuva. Eu agora estou na sociologia, mas fazendo esse trabalho em conjunto com eles. Esse aqui, então, até final de outubro, esse era o time de coordenação do Sínteses, então um time muito interdisciplinar, e cujo objetivo era juntar todo esse trabalho feito no cluster, mais de 200 cientistas, em torno de algum tema e da pergunta de pesquisa que a gente tem por lá. Então, sobre o Outlook, bom, é uma publicação síntese interdisciplinar, então o desafio lá no começo foi juntar epistemologias diferentes, metodologias diferentes, e como que a gente faz para trabalhar junto em torno de uma pergunta de pesquisa. Diferente do IPCC, do Painel Intergovernamental da ONU, e outros relatórios que trabalham com possibilidade e viabilidade, a gente trabalha com a plausibilidade, que é uma questão de, eu vou mostrar num gráfico que vai ficar mais claro, mas é de que maneira a gente pode classificar cenários específicos como realistas, de acordo com processos de dinâmicas sociais, e também considerando processos de dinâmicas físicas e biogeoquímicas. Então, aqui, para avaliar a plausibilidade de futuros climáticos, a gente combina uma análise de processos de dinâmicas sociais, físico e biogeoquímicos, e até agora nós temos três edições. A primeira edição focou exclusivamente no cenário da descarbonização profunda até 2050, que é um dos pré-requisitos para o Acordo de Paris ser atingido. O segundo foi focado mais amplo, foi focado no 1.5, no Temperature Goal do Acordo de Paris. A gente expandiu a análise de forma interdisciplinar, e esse terceiro que a gente está lançando agora, que inclusive tem um exemplar rodando por aí, e depois no final vocês vão ter a chance de olhar, e também é open access para download, vou passar os dados depois. A gente focou em adaptação sustentável às mudanças climáticas. Então, aqui são as três edições. A primeira contou com 43 autores, exclusivamente do Clix. A segunda, 63 autores, também exclusivamente do Clix. E na terceira, a gente teve o privilégio e a alegria de integrar autores e instituições do Brasil, Maldivas, Nepal, Taiwan, fazer uma análise mais integrada, e também ter a alegria de contar com a Gabriela, com a Denise, entre outras pessoas muito qualificadas e muito especiais. Bom, passando brevemente agora sobre o que a gente entende por plausibilidade de futuros climáticos, eu acho que esse gráfico ilustra muito bem. Então, assim, a gente tem o que a gente chama em inglês de possibility range, que é o espaço de possibilidades. Então, uma série de cenários que são possíveis, sendo que nem todos eles são plausíveis. E a diferença de... Muita gente pergunta, tá, mas o que é diferente? Qual a diferença de feasible, de viável para plausível? A viabilidade, ela considera a possibilidade de barreiras a um caminho específico, ou a ausência de tais barreiras. Enquanto a plausibilidade não apenas olha para as barreiras, mas também todos os fatores que influenciam a probabilidade de um determinado caminho. Então, um caminho viável pode não ser necessariamente plausível. Então, um exemplo que eu costumo mencionar no caso do Conte de São Paulo, acho que pode ilustrar bem, é a questão do rodízio. Lá no início, quando foi aprovado o projeto, era uma proposta viável, uma proposta mais, em termos de restrição, mais ampla, mas a partir do momento que começou a rodar, e começou a ter contestação, e começaram a ter alguns ajustes, provou-se que não era, do jeito que estava a proposta original, em termos de implementação, não era plausível que aquela proposta original desse certo, porque houve muita contestação. Enfim, a gente pode abrir o diálogo depois, mas esse é um exemplo de como, às vezes, a gente tem um plano amplo, que está dentro da possibilidade, com certeza, e dentro da viabilidade, a partir de estudos, de viabilidade e tudo mais, mas a partir do momento que a gente implementa determinada medida, a gente percebe que existem movimentos e dinâmicas sociais, sobretudo, que mostram que, daquela maneira, aquele cenário não é plausível. Em termos de metodologia, como a gente faz para pesquisar, a partir de cenários, se eles são plausíveis ou não? O primeiro passo é, a gente desenvolve de forma interdisciplinar, ou seja, cientistas de várias áreas, modelo teórico de transformação, então a gente desenvolve cenários, a partir de modelos mentais, mental models, que a gente chama, faz uma avaliação, seleciona processos sociais e físicos, que influenciam, sobremaneira, as dinâmicas desses cenários, e a possibilidade e a plausibilidade desse cenário, e olhando também para contextos que afetam a plausibilidade de cenários possíveis, a partir daí a gente interpreta as evidências empíricas, então a gente faz um apanhado, uma análise empírica, e, por fim, traz uma conjectura, não é previsão, a gente gosta de enfatizar isso também, não é que a gente faça uma previsão, mas a partir das informações que a gente consegue, a partir da pesquisa, a gente traça uma conjectura sobre a plausibilidade de determinado cenário. A gente chama, o nosso framework chama Social Plausibility Assessment Framework, então a gente olha para a plausibilidade social, e em termos de background teórico, a gente é influenciado muito pelo institucionalismo histórico, então a gente olha para a interação e também o papel da história, do contexto e da agência de cada um desses processos sociais, de momentos de ruptura, ou de momentos críticos, na literatura chama Critical Junctures, e fatores sociais, que a gente chama de Social Drivers, e as condições favoráveis ou restritivas dentro desses processos, desses fatores sociais. Até que está meio abstrato, eu vou trazer um pouco, tem a questão de fundamentos interdisciplinares e desafios comuns, esses são três eixos que conseguiram fazer com que nós, cientistas sociais, cientistas naturais, conseguíssemos trabalhar juntos, porque todos nós lidamos com alto grau de incerteza, tanto em termos de processos físicos como de sociais, tem muito essa discussão sobre tipping points, sobretudo nas ciências naturais, nas ciências sociais a gente trata mais como Critical Junctures, a partir da literatura, então momentos de ruptura e tal, e tem também o nosso objetivo central de descentralizar a pesquisa em mudança climática. Então, apesar de a gente estar lá no Norte Global, Alemanha, uma instituição de Hamburgo, e tem isso no nome, a gente tem esse objetivo e tem trabalhado para integrar diversas formas de conhecimento na pesquisa climática, seja a partir de modelos de observação, mais das ciências naturais, mas também em termos de pesquisas da antropologia, da sociologia, enfim, de trazer olhares, perspectivas de conhecimento tradicionais, conhecimentos locais, para dentro da pesquisa climática. Eu não trouxe aqui, eu não vou ter tempo de falar sobre o cenário que a gente analisou nesse Outlook, em termos de mitigação, que é a plausibilidade da descarbonização profunda até 2050, mas esse foi o cenário que a gente olhou com muito detalhe nas três primeiras edições do Outlook. Então, a gente chegou, a partir de todo esse processo metodológico e empírico, a gente chegou à conclusão que este cenário não é plausível. Então, que até 2050 não é plausível, com dadas as condições atuais, enfim, e agora também com a eleição dos Estados Unidos, novas dinâmicas emergentes de forma global, a gente chegou à conclusão que não é plausível que até 2050 o mundo atinja a neutralidade climática. Isso tem implicação direta para a questão da adaptação às mudanças climáticas, porque existe também muito esse discurso do gente, vamos esquecer a mitigação, vamos focar na adaptação. Não é por aí que a gente entende, a gente entende que quanto menos mitigação, mais dificuldade, mais problemas para adaptação. Então, a nossa abordagem é muito integrada e sistêmica, e foi isso que a gente, já no Outlook 2023, a gente trouxe essa discussão, mas a gente focou com mais atenção nessa edição. Então, aqui estão os editores, o tema e a pergunta central desse Outlook é sobre quais, dado esse resultado com relação à mitigação, tentando trabalhar as implicações desse resultado, a gente chegou à pergunta sobre quais condições a adaptação sustentável das mudanças climáticas é plausível. Então, a gente trouxe estudos de casos da Alemanha, do Brasil, das Maldivas, Nepal e Taiwan, e a ideia, e também explicando a seleção desses estudos de casos, era que o CLIX dividido em diferentes projetos, a gente tem projetos olhando para adaptação costeira, adaptação urbana e adaptação em contextos rurais, sistemas rurais. Então, a gente quis ter pelo menos três estudos de casos para cada um deles. E aqui está, não sei se dá para ver direitinho no mapa, mas aqui tem em São Paulo com contexto urbano no Brasil, Hamburgo, contexto urbano na Alemanha, Rochimim no Vietnã, e contextos rurais, temos Nordfrisia na Alemanha, temos aqui no Nepal e na Namíbia. E costeiro tem a Maldívia, Taiwan e Nordfrisia, perdão, na Baixa Saxônia, o contexto rural na Alemanha. Bom, esse gráfico está aqui na página 101 do Outlook, ele é mais para trazer um panorama sobre quais são os impactos que cada uma dessas regiões sofrem. Aqui a gente tem os impactos relacionados às mudanças climáticas. Bom, já quase fechando a minha parte, mas trazendo, eu acho que é importante também para a discussão, trazendo qual é o nosso entendimento de adaptação climática sustentável. Então, já como eu mencionei anteriormente, no Outlook 2023, a gente trouxe essa definição e continuou trabalhando com ela, que é, adaptação climática sustentável é o processo de adaptação às mudanças climáticas atuais ou esperadas e seus impactos, de forma a minimizar os conflitos e explorar sinergias entre a ação climática, ou seja, mitigação e adaptação, e outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, assim, para a gente não adianta nada a gente estar fazendo planejamento de adaptação se a gente não está olhando para a igualdade de gênero, se a gente está olhando para desigualdades sociais, se a gente não está olhando para a proteção da biodiversidade, entre outros objetivos. Baseado na literatura, nesse paper do Fedele et al, a gente aborda três principais estratégias de adaptação. A primeira é o enfrentamento, a segunda é o incremental e a terceira é o transformadora. O enfrentamento é basicamente a reação imediata a alguma catástrofe, a algum impacto direto de eventos extremos climáticos e, sobretudo, relacionados às mudanças climáticas. Incremental são pequenas mudanças feitas nos sistemas, sejam eles urbanos, rurais ou costeiros, que ajudam no enfrentamento dos impactos e redução de risco, mas, como o próprio nome sugere, são mudanças incrementais e que não são sustentáveis. Então, por exemplo, você construir diques de X metros, pode ser que, dali a alguns anos, você tenha que aumentar o dique ou mudar a configuração local para poder dar conta dos impactos que vão ser maiores. E transformadora é uma mudança de paradigma, uma mudança total na maneira de pensar, seja o desenvolvimento urbano, rural ou costeiro, mas também com relação à adaptação às mudanças climáticas. E dentro dessa abordagem, a gente olha e enfatiza muito a necessidade, novamente, de descentralizar a pesquisa climática e trazer diversas formas de conhecimento. Porque a gente entende que inclusão, diversidade, justiça climática, coprodução e difusão de conhecimento são fundamentais para esse debate. E é isso. Dando um panorama geral com relação aos resultados desse outlook, a gente identificou que nenhum caso, nenhum dos nove estudos de casos traz de forma sistemática estratégias transformadoras de adaptação. Quando muito nos casos de Hamburgo, Rochimim e no norte da Alemanha, na costa norte da Alemanha, tem alguns casos que são parcialmente transformadores, são casos relacionados à convivência com a água, mudando a maneira das cidades, dos locais pensarem o convívio com a água em termos de soluções brasileiras na natureza e também de infraestrutura, infraestrutura cinza e verde. E a grande maioria a gente observou incremental, adaptação incremental e enfrentamento, sobretudo, todas elas, são os casos mais observados, são casos de enfrentamento mesmo. Acontece alguma coisa ou na iminência de algum impacto grande, os contextos, seja eles rurais, costeiros, urbanos, reagem. E às vezes, a grande dificuldade é às vezes classificar isso como adaptação. E a gente faz essa discussão também no Outlook, dizendo que, gerenciamento de catástrofe não é adaptação. Então, é importante ter essa diferenciação. Ou seja, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e agora tudo que, essa reconstrução e reagir a uma catombe, vamos dizer assim, não é adaptação. É adaptação de uma forma muito mais preventiva, integrada com outros tipos de políticas e tudo mais. Eu encerro por aqui, por enquanto. Vou passar a palavra para a professora Gabriela. só fazer um brevíssimo comentário sobre o trabalho do Outlook, porque eu acho que ele traz justamente essa reflexão que se faz tão necessário para ver que essas interpretações não são mecânicas, ou seja, que a gente tem realmente que enfatizar justamente o quanto que essa discussão entre enfrentamento incremental e a transformação implica efetivamente uma mudança na forma de fazer, de pensar, na forma de conhecimento. Então, é importante destacar isso e quando a gente observa justamente os exemplos muito recentes do caso do Rio Grande do Sul e, porque não é só Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Valência, observar que são realmente falhas humanas, falhas de compreensão, negacionismo, etc, etc. Então, é importante destacar isso e o tema da plausibilidade que eu acho que é um tema novo do ponto de vista da reflexão que se faz necessário inclusive de pensar no Brasil. Então, eu passo a palavra agora para a Gabriela. Obrigada, Pedro, obrigado, Eduardo, pelo convite e pela oportunidade. Boa tarde a todos, todas e todes. É realmente um prazer participar desse debate que eu acho que é tão necessário, particularmente nesse momento em que a gente tem num contexto brasileiro como um todo, passamos pelas eleições municipais com uma alta taxa de reeleição de governantes que a gente sabe que tem sido bastante hostis para não dizer negacionistas em relação à questão climática. Então, acho que é importante a gente situar também o que isso significa para daqui os próximos quatro anos onde a gente acaba de ter a eleição do Trump nos Estados Unidos e também provavelmente aí a retirada de um player bastante relevante das negociações, dos acordos internacionais que têm sido feitos em relação ao enfrentamento às mudanças climáticas. E mesmo no contexto brasileiro, acho que o Pedro situou muito bem no início da fala, onde a gente está nesse momento revisando o Plano Nacional de Adaptação Climática agora em consulta pública. No caso do Estado de São Paulo, a gente também tem a elaboração do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática também colocado em consulta pública. O que isso significa na prática? A gente tem feito muito essa discussão sobre o que esses planos de ação climática, embora extremamente necessários, de fato vão modificar e vão impulsionar uma estratégia efetiva de adaptação, nesse sentido, como o Eduardo colocou, não de reação, mas numa perspectiva precaucionária. Então, acho que é super importante a gente fazer esse debate hoje, é por isso que eu estou muito contente de estar na companhia do Eduardo e do Pedro, mas também da Laura, da Denise, minha colega aqui da USP, do Renato, porque acho que a gente vai poder situar um pouco algumas das questões, ideias que a gente colocou nesse capítulo, mas também que mostram um pouco do que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, em relação ao caso de São Paulo. Esse capítulo, propriamente, ele é assinado pelo Eduardo, pelo Marcelo Soeira, por mim, pela Denise Duarte e pela Anitta Engels. A gente tentou situar um pouquinho, na verdade, algumas características do caso de São Paulo, então a gente está falando de uma publicação internacional, então era importante a gente pensar que se trata de uma mega cidade com quase 12 milhões de habitantes, com diversas complexidades, com segregação sócio-espacial, que é uma característica muito marcante de grandes cidades brasileiras, não seria diferente aqui no caso da cidade de São Paulo, onde a gente também tem uma experiência acumulada em lidar com eventos extremos, com riscos e vulnerabilidades, mas muito mais numa perspectiva reativa, propriamente, do que essa perspectiva precaucionária, onde a agenda de adaptação, ela adentra, assim como nos demais municípios brasileiros, de forma bastante tardia, eu vou passar um pouquinho por esse histórico da questão climática na cidade de São Paulo, uma cidade onde a gente tem esses contrastes e as desigualdades sociais bastante marcantes também, então a gente está falando de um centro expandido, onde a gente tem uma infraestrutura e a provisão de serviços mais consolidado, mas a gente tem periferias e áreas mais descentralizadas da cidade, que apresentam enormes carências em termos de infraestrutura, de acesso a serviços, a gente está falando também de uma cidade muito pulsante em relação não só à agenda climática, mas à agenda ambiental, São Paulo sempre puxou muito dessas discussões que a gente vem fazendo em relação à proteção, conservação de biodiversidade, dinâmicas de planejamento urbano, e onde a gente consegue observar, e eu acho que essa mesa que hoje é prova viva disso, é uma interação muito forte entre atores acadêmicos, aqueles que estão nas universidades, os institutos de pesquisa, e atores não acadêmicos, em particular os atores institucionais governamentais que estão na ponta, por isso que a gente fez esse convite também para a Laura Seneviva estar aqui com a gente hoje, que estão lidando na prática, no dia a dia, com a necessidade de construir respostas, de construir perspectivas de enfrentamento à questão climática, mais aliado também às questões de desigualdade, de déficit habitacional, de moradia, de mobilidade urbana, enfim. Eu queria só, antes de apresentar rapidamente alguns dos dados que a gente compartilhou nesse capítulo, dizer que a minha agenda de pesquisa sobre adaptação climática, já nos últimos 12 anos, eu venho pesquisando, ela começa muito fortemente com a cidade de São Paulo, eu começo os meus estudos olhando um pouco o que a cidade de São Paulo vem fazendo em relação à governança climática, à perspectiva de adaptação, como essa agenda ela adentra ou não em termos de plano diretor, de políticas públicas, e desde o início muito motivada eu, e aqui eu estou falando eu, mas é um coletivo de pesquisadores, orientandos, que estão trabalhando comigo nesses últimos anos, olhando também muito dessa interface entre ciência e política, a gente tem sempre essa preocupação sobre como as informações que a gente vem produzindo a partir dos nossos estudos técnicos científicos vem ou não sendo mobilizada para impulsionar, subsidiar políticas públicas, então nesse sentido acho que é essa articulação que a gente vem estabelecendo com alguns atores chaves, e novamente o convite à Laura não é ao acaso, a Laura acompanha as nossas pesquisas desde quando eu chego lá aqui na USP há 11 anos atrás, é um pouco nessa perspectiva também de tentar promover uma ciência mais engajada, uma ciência que de fato possa produzir dados e conhecimentos que avance no sentido daquilo que a gente considera importante cientificamente, mas que tenha uma usabilidade potente também, acho que esse é um ponto importante, e eu quero situar também que quando eu começo esses estudos sobre a cidade de São Paulo, lá em 2014, a gente tinha acabado de aprovar aquele novo plano diretor que agora acabou de passar por uma nova revisão de 2013, e que trazia ali no seu bojo diversas perspectivas interessantes, e vou colocar essa palavra com bastante cuidado aqui, interessantes, no sentido de ter um alinhamento com a discussão que se fazia naquele momento sobre a adaptação climática. Eu me lembro aqui, muito rapidamente, que o plano diretor trazia a perspectiva de fomentar a produção local de alimentos, retomando então a ideia de agricultura sustentável, do município de São Paulo ter novamente uma zona rural, e o que seria isso na prática, uma necessidade de ampliação de áreas verdes, e se colocava ali a ideia da gente criar parques urbanos na cidade, de melhorar os corredores ecológicos de integração, e o que isso significaria na prática. Havia também ali um desejo de repensar a mobilidade da cidade de São Paulo, apostando mais numa mobilidade mais ativa, numa mobilidade mais calcada no transporte público, em detrimento do transporte individual motorizado, e que ainda que não se colocasse como um discurso propriamente a ideia da revisão do plano diretor à adaptação climática, a gente conseguia elaborar numa perspectiva analítica algumas dimensões, de novo, da discussão que se fazia sobre adaptação naquele momento com o que o plano estava propondo. De 2013 para cá, ou seja, quando o plano efetivamente começa a se implementar em 2014, a gente observa que várias dessas dimensões não se concretizaram na prática. O que mostra para a gente, aqui que eu acho que faz uma ponte muito interessante com o que o Eduardo coloca, essa perspectiva de plausibilidade e viabilidade. Essa palavra não é muito comum no Brasil, em português, plausível. De plausibilidade e viabilidade, ou seja, aquilo que se colocava como uma perspectiva de viabilidade não se concretiza justamente por conta das forças, das dimensões socioeconômicas. E aí, no segundo momento do nosso estudo, a gente vai se perguntar, então, quais são as barreiras que dificultam, na verdade, que essa agenda de adaptação se consolide na prática. E a cidade de São Paulo, novamente, é um dos cases que a gente estuda lá. E nesse segundo momento desse estudo, então, a gente observa que entre as várias dimensões que se discute na literatura e que pesa muito em termos de facilitar ou dificultar a implementação de uma agenda adaptativa, então, a gente está falando, por exemplo, de dimensões cognitivas, ou seja, há uma percepção sobre o problema, há um senso de urgência instaurado sobre a necessidade de agir em relação à questão climática, a questão de recursos, recursos econômicos, tecnológicos, informacionais, recursos humanos, a perspectiva de vontade política, se existe um comprometimento, uma vontade política com a questão ambiental e climática, particularmente, quando a gente observa que as ações adaptativas, elas não são rapidamente mensuradas em termos de eficácia, de indicadores, e muitas vezes a gente vai observar esses resultados no médio e longo prazo, que não necessariamente cabe num tempo de governo de quatro anos. A gente olhou também dinâmicas relacionadas à organização da máquina administrativa, por exemplo, se as cidades participam de comitês que discutem questão climática, como que é a sistematização e compartilhamento de informações entre secretarias e departamentos, que acaba sendo um grande entrave na gestão pública, e as dinâmicas de planejamento urbano, pensando propriamente na questão de governança dos mecanismos existentes, de fiscalização, mas também das pressões que existem de determinados setores em cima das dinâmicas de planejamento. E ficou muito claro, olhando o caso de São Paulo com outras cidades brasileiras, que o que pesa mais e que tem dificultado o avanço dessa agenda passa por questões relacionadas à vontade política, às dinâmicas de planejamento urbano, e particularmente quando a gente olha à dimensão organizacional, sobretudo a dificuldade que as secretarias e os departamentos têm de trabalhar de forma mais intersetorial. Então, para além dessas questões de priorização de responsabilidade, de falta de governança dos instrumentos e arcabouços regulatórios existentes, a gente também observou ainda a existência de uma perspectiva política utilitarista bastante hostil à questão ambiental e climática e que, portanto, ainda que haja políticas e ainda que haja um discurso colado à questão climática, isso não se concretiza na prática, e as pressões do setor privado, de alguns setores em particular, do setor da habitação, o setor do mercado imobiliário e de transporte que pressionam muito o planejamento da cidade. Então, isso de novo para mostrar que essa discussão sobre plausibilidade e viabilidade tem tudo a ver quando a gente olha cases mais específicos. Me alonguei um pouco nesse contexto, Edu, isso não estava no script, mas eu acho que é importante a gente trazer nessa perspectiva mais, um pouco mais longa para a gente situar esse estudo de caso. A agenda climática na cidade de São Paulo, ela começa no início desse século, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, de novo, acho que a Laura quando chegar aqui ela vai poder colocar isso mais abertamente, como a cidade de São Paulo ela é pioneira em trazer a agenda, a discussão climática para dentro da perspectiva de política pública, da perspectiva do município. Isso bastante impulsionada pelo fato da cidade fazer parte, na verdade, de algumas organizações ou estar integrada a algumas redes que já discutiam a questão climática. Então, a gente está falando, por exemplo, do ICLEI, do C40, que já impulsionavam, então, de certa forma, que essa discussão estivesse mais presente na realidade do município. A gente, assim como o Brasil lança a sua política brasileira, nacional de mudança climática, o Estado de São Paulo lança a sua política estadual de mudança climática, o município também lança a sua política municipal em 2009. Então, a gente está falando aí já de mais ou menos 15 anos que a gente tem isso instaurado propriamente, mas a gente tem outras políticas que dialogam muito com a questão de adaptação se a gente pensar a adaptação numa perspectiva mais transversal possível, ou seja, a gente faz ajustes em diferentes setores para minimizar impactos e, com isso, diminuir as condições de vulnerabilidade. e, na perspectiva que o Edu trouxe de adaptação sustentável, a gente tentar integrar a adaptação com outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu trouxe aqui algumas dessas políticas públicas que a gente vê que tem uma relação muito forte com a adaptação. Por exemplo, o Plan MOB, o Plano de Mobilidade Urbana de 2015, o Plano Municipal da Mata Atlântica de 2017, o Plano Pavel de 2022, o próprio Plano Clima de 2021, ou seja, a gente começa a observar diversas políticas que têm uma articulação direta ou indireta com a questão da adaptação. Então, de novo, parece que a cidade de São Paulo tem esse pioneirismo na questão climática, contudo, quando a gente começa a fazer as nossas análises sobre aquilo que se coloca em teoria, aquilo que se concretiza na prática, é aí que, literalmente, o bicho pega, que a gente começa a observar a falta de plausibilidade, na verdade, das ações pleiteadas. Ou seja, a gente não conseguiu reduzir as nossas emissões, a gente não conseguiu bater as metas que se colocavam lá. a própria lei de política de mudança climática que estabelece responsabilidades compartilhadas não especificadas entre a administração pública, o setor privado e a sociedade civil, certamente, é uma dessas barreiras também, na medida em que você não estabelece quem que vai ser responsável pelo que, efetivamente. A gente tem a elaboração do Plano Municipal de Ação Climática, que prevê aí uma série de estratégias, de ações direcionadas para os próximos 30 anos, de 2020 a 2050. Um resultado potente, interessante, da colaboração que a prefeitura estabelece com outros atores não estatais, em particular arquivos C40, mas também com inputs do ICLEI e quero acreditar também com importantes inputs da ciência, da comunidade científica paulista também, que vem produzindo bastante estudos sobre como a cidade pode se preparar melhor para a questão climática. No entanto, quando a gente vai fazer uma análise propriamente do plano, e aqui eu acho que já puxo um pouco para a Denise que deve fazer essas discussões, a gente observa uma dificuldade de articulação entre aquilo que está pleiteado no plano com o que se estabelece na prática em relação de novas dinâmicas de planejamento, observando uma discrepância, uma falta de aderência, de conexão entre aquilo que está sendo pleiteado como proposta num plano e aquilo que acontece efetivamente na realidade. Dito isso, eu acho que dá para a gente sintetizar quais são alguns dos desafios que a gente observa para o município de São Paulo. Lacunas na implementação desse arcabouço regulatório, normativo, embora a gente tenha de novo políticas potentes, elas não se concretizam efetivamente na prática. Algumas das iniciativas que são colocadas, a gente observa que elas também não se realizam em função das agendas, das escolhas e de prioridades políticas que têm sido bastante divergentes e que vão muito em função dos interesses político-partidários. uma descontinuidade que não é uma marca só do município de São Paulo, essa é uma marca infelizmente do campo da política pública quando a gente faz uma análise sobre a implementação de ações e a correspondência efetiva das políticas públicas que têm sido propostas no âmbito de governos em diferentes níveis, mas aqui a gente está olhando no governo local. As instabilidades que isso repercute e propriamente o lobby de grupos de interesse econômico que vão puxar muito o que a cidade é e para onde ela vai. A gente está observando nesse momento a cidade de São Paulo com uma transformação urbana acelerada que tem trazido implicações de diferentes níveis desde maior exposição à poluição, à poluição sonora inclusive de mudanças na configuração de determinadas localidades, bairros, territórios que têm influenciado bastante a sensação de pertencimento dos paulistanos em relação ao que vem acontecendo na cidade, para não dizer geração de resíduos e que não necessariamente estão alinhadas. Eu quero reforçar muito isso, essa mudança acelerada que a gente vem observando na cidade, ela não está alinhada com essa discussão que a gente faz de adaptação. Então, acho que esse é um outro ponto para a gente pensar bastante quem está puxando essa agenda. E, por fim, acho que aqui eu destaco algumas oportunidades que a gente vê para a cidade. Eu acho que o plano de ação climática ele é potente desde que ele, de novo, faça uma correlação mais forte com as dinâmicas de planejamento, com os instrumentos urbanísticos que a gente tem. Aqui, de novo, eu deixo essa perspectiva para a Denise que eu sei que é algo que ela vem trabalhando com o grupo dela. Eu acho que a gente está num momento muito interessante, que do ponto de vista nacional, a gente retoma essa discussão de adaptação do ponto de vista estadual. A gente tem o plano em andamento, em consulta, quer dizer, eu acho que há um alinhamento aí interessante para a cidade de São Paulo também. A gente tem uma tensão muito mais forte da nossa sociedade em relação à emergência climática. Quando a gente começou os nossos estudos, a gente apostava muito nessa necessidade de sensibilizar as pessoas para a questão climática. Hoje, as pessoas estão extremamente preocupadas, não é à toa que a gente fala muito de ansiedade climática. Então, acho que a sociedade também tem esse papel de agora cobrar efetivamente que as ações sejam colocadas em prática. E eu reforço muito essa interface entre ciência e política. Eu acho que nunca a gente teve um espaço tão importante de explorar efetivamente a coprodução de conhecimento, essa perspectiva de maior usabilidade da informação científica que vem sendo produzida para subsidiar ações políticas integradas e um reconhecimento, inclusive, de outros conhecimentos, de outros saberes que são fundamentais se a gente quer alcançar uma adaptação transformativa. Acho que eram essas as minhas perspectivas. Me alonguei um pouquinho, mas achei que era necessário a gente contextualizar para a gente ter um debate bem potente. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Eu acho que sempre é importante esse resgate histórico, para entender que não estamos começando do zero, que o zero quem produz são os agentes econômicos que acabam desconstruindo muitas vezes as propostas muito bem estruturadas e pensadas, mas, obviamente, que a questão da descontinuidade política, por exemplo, a escolha de um negacionista para ser secretário de mudanças climáticas, mostra exatamente os contraditórios com os quais convivemos. Então, eu considero que esses aspectos que você levantou são fundamentais. E o desafio que está colocado agora é mesmo a questão dos planos diretores conversarem com os planos climáticos. É algo que está acontecendo já em algumas iniciativas, por exemplo, do ICLEI, em algumas cidades brasileiras, mas ainda muito lento. E introduzir também essa dimensão da justiça climática como elemento que hoje é fundamental e que não pode ser encoberto. coberto. Então, fala, Eduardo, você quer falar? Eu também queria só lembrar da importância do trabalho da orientadora do Eduardo, a professora Anitta Engels, que estaria conosco e que não pode vir, mas que tem sido uma pessoa fundamental para dar impulso ao Outlook também. Com certeza. Obrigado por fazer menção à professora Anitta Engels, que é a principal editora dessa publicação. E obrigado, Gabriela, também pela contextualização. Acho importante até para a gente impulsionar o debate. Aqui vou trazer muito brevemente dois slides com principais conclusões do estudo, que dá para fazer uma amarração muito boa com tudo que a Gabriela apresentou com relação ao estudo de caso de São Paulo e também ampliar a discussão, para uma discussão mais ampla até sobre a questão da adaptação. Então, em termos de desafio para a governança climática, o Outlook vai mostrar tanto na parte que olha para a mitigação quanto nos capítulos de adaptação que as políticas e padrões de desenvolvimento continuam insustentáveis e ainda são a regra, então isso são barreiras fundamentais para qualquer tipo de transformação. Existe um descompasso temporal entre a implementação e os efeitos visíveis da mitigação e adaptação às mudanças climáticas e isso tem implicação direta para políticas públicas, a velocidade, o timing das políticas públicas é completamente diferente do timing dos eventos extremos climáticos, das dinâmicas sociais, então isso é muito importante considerar. Como a Gabriela bem mencionou, esse descompasso entre planos climáticos, implementação e também fiscalização, isso também não é exclusividade do caso de São Paulo. Uma coisa que é muito importante mencionar, enfatizar e também trazer para o debate é a ausência de objetivos e metas concretas para adaptação. Então no caso de São Paulo a gente olhou lá que tem metas e objetivos com relação à mitigação, tantos por cento, neutralidade climática até 2050 e o caminho até lá. No caso da adaptação é colocado como resiliência, como capacidade adaptativa a aumentar isso. Então é muito mais difícil, claro, você medir, quantificar tudo que está relacionado à adaptação, é mais difícil do que a mitigação que está relacionada a emissões. Mas ainda assim é muito importante a gente pensar em como formular objetivos, metas, indicadores para adaptação. De novo, isso também não é exclusividade do caso de São Paulo. Descontinuidade de políticas públicas, falta de políticas integradas e financiamento para a ação climática e o Adaptation Gap Report do ano passado, 2023, focou principalmente nessa questão do financiamento e esse agora novo foi lançado agora recentemente. Então é muito bom a gente também ter essa perspectiva, o timing das publicações e também conflitos entre diferentes grupos políticos e escalas de governança. Então isso é importante também porque a agenda política federal, estadual, municipal nem sempre está dialogando e isso também traz dificuldades. Em termos, olhando para a adaptação climática sustentável mais especificamente, aqui nem todas as medidas de adaptação são sustentáveis, como eu mencionei e algumas até pioram a situação local, regional e condições adaptativas. Então é importante a gente ter essa perspectiva em mente e na literatura a gente chama de mal adaptation. Então às vezes alguma medida que a gente implementa é que traz mais dano do que benefício. Esforços para aumentar a resiliência das comunidades locais dependem de uma série de condições sociais, como por exemplo mobilização social e apoio político. E o estabelecimento de leis e planos de adaptação é fundamental, acho que não há quem questione isso, mas ainda não é suficiente, a menos que as pessoas que precisam implementar a adaptação estejam amplamente envolvidas, que as medidas planejadas sejam ativamente articuladas e colocadas em práticas e que os planos sejam conectados a indicadores claros e metas mensuráveis com base a avaliações científicas e princípios de justiça climática como o Pedro e a Gabriela aqui mencionaram. Então a gente encerra por aqui, acho que não está indo para o próximo, fazendo uma breve propaganda da nossa publicação, aí tem o QR Code, onde vocês conseguem baixar a publicação Open Access e aqui está o Outlook, eu não consegui gerar o QR Code, mas vocês conseguem, se vocês digitarem no Google o Hamburg Climate Purchase Outlook, vocês conseguirão não só baixar o relatório em si, como os fact sheets e os gráficos que a gente tem dentro da publicação. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo, é um prazer estar aqui de novo e a gente vai passar agora a palavra para os panelistas e começar o diálogo. Obrigado. Muito bem, então eu convido a Laura Seneviva, a Denise Duarte e o Renato para participarem desta mesa, fazendo seus comentários e também nos relatando as suas próprias experiências nesse processo. Eu vou passar primeiro a palavra Laura para sair do acadêmico. Obrigado, Laura. Obrigada, Silvia. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês para trazer não só informações objetivas, mas também a minha reflexão acerca do Outlook, que eu preciso começar dizendo que eu adorei um texto escorreito. É uma coisa muito legal, muito bem escrito. Eu gostei muito de lê-lo pela clareza da ideia que ele representa. Eu não preciso concordar com a ideia, mas claramente expressa e construída. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que a Prefeitura de São Paulo Agil, vamos dizer assim, um marco que está até no Plan Clima, em 1984, aproveitando o gás do lixo para mover ônibus e veículos de serviço da própria Prefeitura. Ou seja, mesmo antes da Convenção do Clima, quer dizer, surgindo essas questões todas como relevantes para a administração pública, ela já fez um trabalho com a Mercedes e o IPT aqui. Então, foi uma coisa muito legal. Eu lembro, até hoje, tinha uns cadetes da GM que funcionavam com o gás do lixo, além dos ônibus, é claro. A segunda coisa que eu queria dizer é que a adequação da estruturação dos raciocínios, ela, ou seja, a racionalidade, ela é insuficiente para a ação. Ela não apenas é insuficiente, mas também não instrumentaliza a ação. Portanto, não é que eu queira dizer que aquilo que foi produzido não serve, não é nesse sentido, mas para dizer que a estrita racionalidade, por mais bem construída que ela possa ser, não habilita diretamente a ação que dirá a transformação. depois queria destacar a proposta de refletir e agir que está destacada positivamente, não era saber e agir, mas refletir e agir neste Outlook, que é uma forma de considerar a ação climática que nós adotamos no processo, por exemplo, de elaborar o plano de ação climática de São Paulo. O refletir e agir está na página 151, que eu anotei até aqui. E a gente adota isso até agora, quando a gente vai, principalmente nos rincões de São Paulo, nos fundões, para dizer para o pessoal, escuta, você vai querer investir num casaco ou numa cadeira ou numa janela que você vai comprar para a sua casinha, você tem que pensar o que é que vai estar acontecendo. Então, no sentido de motivar na população, toda ela, esse processo de refletir e agir na sua própria vida e, ao fazer, também pensar na vida da cidade. Esse processo de compreensão e de aproximação de dimensões coletivas e individuais. ainda dentro dessa coisa de que saber não é suficiente para transformar ou para agir, eu queria lembrar que, frequentemente, em casos de adaptação, a geração que propõe uma solução adaptativa não é a geração que aproveita dela. Por exemplo, o tsunami no Japão. a geração que aproveitou ou deixou de aproveitar as estruturas que tinham sido construídas não foi a geração que fez o sacrifício de construí-la. Ou, ainda, em Porto Alegre, uma geração construiu defesas e que as gerações subsequentes não entenderam aquilo importante. então, esse processo de enxergar as estruturas de adaptação e a sua utilidade objetiva no processo geracional é uma coisa que é muito importante e que não vi tratada no Outlook. E, desculpe, eu até comecei a fazer uns slides e tal, aí eu pensei que não sei o que discutir. Então, afinal, voltei para o meu caderno, anotei as questões que eu entendia relevantes e as trago aqui. Pode parecer meio bagunçado, mas não está. Tem uma lógica. Adorei a questão do conceito de plausibilidade. Esse, eu acho que é o conceito que a gente tem que adotar. Por quê? Porque as ideias podem, como já disse, o saber não é suficiente para agir, então, tem que ser aquilo que seja plausível para ser aquilo que efetivamente, para a gente se aproximar da realidade. Até o Outlook, lá mais para o final, ele fala que a vida acontece no mundo real, não é no mundo ideal. Então, a gente enfrentar a plausibilidade para mim nos aproxima desse mundo real para podermos efetivamente agir. Tem um defeito, eu achei. Não vem destacado com clareza ao longo de todo o texto que a responsabilidade maior não está na escala ou na dimensão dos indivíduos, mas sim das instituições públicas e privadas. Não é na dimensão individual que a gente vai conseguir enfrentar isso. É na dimensão institucional. Precisaria estar muito mais claro ao longo do texto. Isso também aparece logo no começo de um outro modo quando fala das forças sociais que compõem a plausibilidade. São dez forças consideradas e delas, seis são consideradas atuando a favor da adaptação climática. São elas a governança climática da ONU, a cooperação transnacional, a regulação relacionada ao clima, ativismo climático e mobilização social, a litigância climática e a produção de conhecimento. São mais fraquinhos, mas são a favor e contra o jornalismo, as respostas corporativas e o desinvestimento em combustíveis fósseis. Quem são essas seis primeiras? Se não são as coisas públicas, são as coisas que têm face pública. E quem são os contra? São aqueles que têm a face privada, o que está posto é um conflito entre o público e o privado. Isso tem que ficar muito explícito. A gente não vai chegar a lugar nenhum sem explicitar isso. Isso também nos leva à questão dos segredos comerciais. Vocês vejam, governos, mesmo que na descontinuidade administrativa, eles têm que ser submetidos a processos de maior ou menor transparência, mas tem que ter alguma transparência que os segredos comerciais e as perspectivas de lucro impedem. Então, isso eu acho que é uma questão que é fundamental, porque, por exemplo, até São Paulo, que é uma cidade global, que é uma cidade que apoia a economia global. Isso tem que estar claro. Por que São Paulo é como é? tem uma razão de ser, para ela ser como ela é. Então, a relevância e o papel do capital, principalmente, é claro que também do governo, é necessariamente também do governo, que, em tese, poderia até subjugar o capital, mas, hoje em dia, a gente vive quase que uma situação inversa. e isso nos traz, por exemplo, a questão da guerra. Achei muito legal ter um tópico falando da guerra e da economia militar dentro deste outlook. Por quê? Porque isso afeta as perspectivas de adaptação que a gente tem. Por acaso, o país que joga bomba um no outro joga bomba com baixo teor de carbono? Não, não é? Ou explodir o Nordstrom e jogar todo aquele metano no ar. Então, que interesse, que retórica de salvar o planeta é essa? Isso nos leva a um outro conceito que está presente neste outlook, que é o conceito do degrowth, que é o decrescimento. Quem é que vai ter que ser sumido o mapa para ter esse decrescimento? Não é? Depois, lembrar que há, vamos dizer, que os processos de adaptação e também de transformação, eles passam por muitos outros, por muitas outras forças propulsoras que não apenas aquelas objetivas, vamos dizer assim. Eles passam pela ganância, pela dominação, pelo colonialismo e, portanto, pelo racismo e também outras coisas, tipo marketing e vai por aí afora. as pessoas, como já disse antes, elas vivem, e disse o relatório, vivem no mundo real. Esse é o mundo real. Eu vou dar um exemplo. Houve na semana passada um evento lá no Marquenze, muito grande e tal. Eu só soube depois, quando eu vi uma propaganda. Convites endereçados à prefeitura de São Paulo não chegaram em mim. Secretário estava lá. Eu sei que o secretário estava lá. Ou não. Em outros momentos, não. Então, é só para mostrar que, vamos dizer, não é porque eu sou um dinossauro da prefeitura de São Paulo que tudo tem que chegar em mim. Mas eu digo, há caminhos que são percorridos que não têm nada a ver com a questão objetiva que a gente eventualmente esteja tratando. E, portanto, acho que a gente precisa considerar, vamos dizer assim, às vezes, uma identificação de caminhos críticos, de nevralgias políticas, para entender por que caminhos as coisas, afinal, acabam ocorrendo. Está, estou acabando. outra coisa que eu acho que é relevante e não está diretamente explicitado aí, mas que foi uma preocupação nossa, por exemplo, no processo de elaboração do Plan Clima, é, dá menos relevância ao arranjo retórico do plano, mas mais relevância à semente na cabeça das pessoas, em particular dos técnicos da municipalidade, para quê? Para que houvesse menos dependência da autoridade do momento. mais, para que seja possível tentar pôr em marcha uma demanda pela transformação que não vai depender da solução da turma daqui ou da turma de lá, quero dizer, a turma da saúde ou a turma da cultura ou a turma do partido XYZ. Então, enxergar essa possibilidade de múltiplas ações e iniciativas é fundamental para um processo de transformação e, pensando aqui, fundamentalmente em adaptação. No caso, ainda, de São Paulo, eu queria fazer uma anotação, Gabriela, que eu acho que não houve necessariamente uma priorização da agenda da descarbonização, porque, por exemplo, lá para 2010, por aí, houve a decisão de a gente sair dos 32 parques municipais que existiam na época para mais de 100. Então, houve a criação dos parques lineares, houve processos de retirada de populações de margens de córrego associado à construção de habitação social, etc., sem falar, por exemplo, não sei se triplicou, quadruplicou o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu acho que houve uma preocupação com, por exemplo, estratégias de adaptação, ademais, é claro, da descarbonização. por fim, falando daquilo que você tinha falado agora há pouco, que é o negacionista, botando a raposa para tomar conta do galinheiro, o negacionista, cuidando da Secretaria de Mudança do Clima, nós propusemos a criação de uma coordenação política no gabinete do prefeito. E o Bruno Covas, ainda em vida, criou o cargo de secretário executivo. O formato que isso veio a ter depois, e que está mantido até agora, é um formato desta pessoa. então, ainda em tese, a gente não teve o ajuste necessário para um processo que seja mais, vamos dizer assim, autônomo ou que gere menos desgaste, que seja mais efetivo. Portanto, e aí chega um outro lance, que a percepção do risco não é suficiente para uma ação positiva. Às vezes, a gente chega, exatamente porque tem a percepção, aquela, o último que sai apaga a luz. Eu tenho perguntado muito quanto a gente que trabalha com a mudança no clima não tem contribuído para, por exemplo, uma sessão de extrema-direita que vai querer aproveitar o que dá, entendeu? Antes que acabe tudo. Sei lá, mas é uma questão. e acabando aqui, não, falta três, ação positiva, isso eu já falei, por fim, lembrar que resiliência, que é uma coisa que eu nem fiz um control F para saber quantas resiliências tem no texto, mas eu acho que é importante dizer que resiliência é um conceito político, crítico. Por quê? Numa sociedade dinâmica como a nossa, você vai voltar ao estado anterior não crítico, que o conceito de resiliência implica. Agora, para uma pessoa sem renda, com trabalho precaríssimo, resiliência significa voltar ao estado de crise 321 ou 223. Não tem esse lance de resiliência. É uma desgraça. Por quê? Você vive num estado permanente de exclusão ou de dificuldades quase insuperáveis. Então, isso é uma questão que a gente precisa considerar quando trata da adaptação numa cidade como São Paulo. E, por fim, queria falar duas coisas que são as culturas profissionais resistentes. É um trabalho muito grande, difícil, muito difícil com os colegas, por exemplo, e, por colegas, eu quero mencionar não só pessoas da prefeitura, mas com colegas das áreas de conhecimento, há muita resistência, porque, em tese, tudo é muito incerto e não sabido. E, por fim, eu quero terminar exemplificando essas dificuldades, dizendo que eu, em 2000 e... Em 2000, eu não me lembro se foi 17, 17, por aí, eu chamei o professor Paulo Artacho, que prontamente atendeu, chamei para... Ele falou no Comitê do Clima, ainda não existia o Comitê da Frota, ele, depois, para uma reunião, impeti o comitê, principalmente com o pessoal de transporte, que o ignorou. não apareceu, não quero saber, até logo. Então, por exemplo, quando eu vejo o professor Paulo Artacho fazendo a apresentação para o Colégio de Ministros, eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa, ainda graças a Deus que está lá, mas quanta resistência isso mostra. E com experiências, vamos dizer assim, todo mundo for dar um Google, vai achar lá a presença do professor Paulo Artacho conversando com as pessoas da Prefeitura de São Paulo tantos anos atrás. Eu acho que com isso eu acabo. Obrigada. Obrigada. Eu quero só dizer que é importante essas provocações, e vou deixar depois para o Eduardo falar, mas eu passo depois, se quer falar antes da Denise. Bom, agradecer, Laura, pelas contribuições, pelo feedback, também acho super importante, esse é um trabalho que está em desenvolvimento, e é importante a gente receber e trabalhar as críticas construtivas. Só uma correção para depois não desvirtuar talvez o diálogo, os dez processos sociais que você mencionou, eles estão relacionados ao cenário de mitigação, eles não estão relacionados à adaptação. Então, todas essas dinâmicas, e aí traz um panorama diferente. E a gente tem um capítulo que trata só da escala institucional e estrutural, entendeu? A gente pode dialogar isso com calma, mas só para trazer essa correção e agradecer novamente pelo feedback, pelos comentários, já adicionei as coisas aqui, os deveres de casa para a gente melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, eu passo agora para a professora Denise. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui, boa tarde, é um prazer poder dividir esse espaço com essas pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, uma baita oportunidade de discussão, muito obrigada pelo convite. eu tive o prazer de poder colaborar com esse capítulo, na escrita, naqueles prazos loucos. A Gabriela fala, você vai comigo. Para quando? Quase para ontem, mas super valeu a pena. Gostei muito de ouvir a leitura da Laura, é muito bom olhar um olhar de fora. Você não é dinossauro, você, sei lá, arruma um nome bonito para isso, mas é um oráculo, sei lá o que, da Prefeitura de São Paulo. mas é sempre muito bom ouvir. E aí, eu pensei em algumas questões, tentando responder um pouco as provocações que a Gabriela me fez, pelo fato da pesquisa que eu desenvolvo há bastante tempo acontecer na Escola de Arquitetura e Urbanismo, agora Arquitetura e Urbanismo e Design, o novo nome da FAO, fazendo esse link com o marco regulatório, e puxando por esse lado de ciência engajada, de ciência política, enfim. A Gabi falou há 10 anos na Universidade de São Paulo, eu sou bem mais antiga, 25 anos na Universidade de São Paulo, acho que eu conheci a Gabi através do Humberto no IAG, num dos nossos projetos, e ela já estava nessa batalha, enfim. E aí que a gente se encontrou e começou a trabalhar junto em várias dessas questões. E aí, voltando para as preocupações da arquitetura e urbanismo, a Gabi mencionou em algum momento os princípios do plano diretor de 2014, a gente tinha tanta esperança, tanta expectativa, com princípios que nos pareceram adequados, de adensar ao longo dos eixos de mobilidade, enfim, animadíssima a escola de arquitetura com tudo isso que estava acontecendo, mas, olhando agora, 10 anos depois, quanta coisa saiu dos trilhos, quanta coisa foi desvirtuada, quanto jabuti entrou nessa história toda para permitir mais vaga de garagem, para permitir apartamentos maiores, para tentar vender o peixe de que os estúdios são para habitação de interesse social, e hoje eles são ativos imobiliários, custando 14 mil reais o metro quadrado, inviáveis para comportar qualquer família, para uma pessoa que seja, e habitabilidade zero, pensando em desempenho térmico, conforto, no clima de hoje, muito pior, nas projeções climáticas futuras, que é algo que a gente já vem avaliando há algum tempo. E tudo isso tem relações com o plano de adaptação, de mitigação, as questões estão estreitamente ligadas. Então, nessa revisão de 24, a gente, bom, a coisa saiu dos trilhos, não tem mais trilho total, e a gente perdeu uma oportunidade, e não foi por falta de luta, porque eu vi toda a mobilização que aconteceu da sociedade civil, não só da FAO, mas das outras escolas de arquitetura, com muita força, contrários às forças econômicas que estavam movendo essa revisão, e a gente falou tantos princípios adequados que a gente poderia ter melhorado, tanta coisa que poderia ter sido linkada com o Plan Clima. Quando nós lemos a versão do Plan Clima, Laura, que acabou saindo em julho de 21, se eu não estou enganada, no comecinho da pandemia, naquela confusão toda, junho de 21, institucionalmente, exato, e aí a gente se agarrou naqueles parágrafos que diziam a revisão do marco regulatório urbano deverá se alinhar com o clima, não sei o que, dava vontade de estampar na camiseta e sair por aí. A revisão vai se alinhar ingenuamente achando que aquelas coisas seriam mais ponderadas e mais consideradas, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Nem no PDE, muito menos na lei de uso e ocupação do solo, que foi pior do que tudo que a gente podia imaginar. A revisão da revisão da revisão da revisão é inominável. E a lei de uso, o código de edificações nem se toca no assunto, porque infelizmente ele está tão pouco relevante desde a edição de 2016, não regula quase nada, então não faz diferença. A impressão que dá é que ele tem uma importância muito, muito pequena para qualquer outra coisa que vai acontecer. A gente avalia desempenho térmico, energético de edifícios, como é que eles vão se comportar em cenários futuros, você fala assim, o plano ajuda em que? nada, absolutamente nada, o código não tem peso nenhum sobre essa história toda. Uma outra questão que também tem muitas relações a ver com as ações de mitigação, pensando no transporte, mas não só, é a discrepância total entre adensamento construído e adensamento populacional. A gente tem duas figuras completamente diferentes, dois mapas completamente distintos, quando a gente vê o quanto se construiu a mais e onde e para quem e onde as pessoas foram morar. Certo? Onde é que elas conseguiram morar. Então, são dois pontos muito distantes uns dos outros. Então, essa dificuldade de articulação entre plan clima e marco regulatório realmente é uma coisa que a gente precisa pensar. mas, ao mesmo tempo, Laura, eu estou esperançosa com uma expectativa de que a gente consiga a revisão do plan clima, porque está escrito lá no comecinho do plano que ele vai ser revisto a cada início de governo e vai, né? Ok, estamos na porta para colaborar, para poder contribuir, eu já falei isso para o atual secretário, que estamos à disposição para colaborar e para contribuir para isso. Porque nessa oportunidade de revisão do plano clima, eu fico imaginando tudo o que se fizer nessa cidade, argumentando qualquer outro plano, qualquer ação, deveria ter um íconezinho que nem a gente tem para os ODS, sabe quando a gente fala atende o ODS 13, 11, 15, cada ícone dessa revisão do plano clima poderia ter um íconezinho dizendo esta ação contribui para o item X do plano de adaptação climática. E aí tem que botar um paragrafinho junto, atende qual ação, com qual métrica e como vai ser o monitoramento. Porque eu acho que a distância entre uma promessa ou uma intenção, vamos aumentar o número de artes, vamos isso, com qual métrica? A gente vai monitorar isso como? puxando a brasa para a sardinha que a gente pesquisa, estações meteorológicas nessa cidade. São pouquíssimas para uma cidade desse tamanho. A gente não tem monitoramento nem de grandezas mínimas de temperatura, umidade, radiação, vento, etc. Temos a rede do CGE que vem cobrindo uma parte dessa necessidade, mas a instalação dos instrumentos e a exposição dos instrumentos tem uma outra finalidade urgente também, que é saber se vai chover para correr com as pessoas daquele lugar que vai inundar. Então não é necessariamente para monitorar temperatura, umidade. Muitas vezes eu não consigo usar aquela estação como parâmetro para extremos de calor. E o extremo de calor é uma coisa que eu queria chamar a atenção. A gente diz na ciência que é a emergência silenciosa. A gente enxerga os efeitos da chuva, da água, da enxurrada, do deslizamento de terra. A gente enxerga em imagens. A gente vê na televisão, a gente vê acontecer na nossa frente, mas você não enxerga diretamente, de forma tão clara, os efeitos do calor. Eles são invisíveis, só que eles matam. A gente tem um estudo bastante recente com dados do Brasil mostrando que calor mata mais do que deslizamento de terra no Brasil. Foram 48 mil mortos em 18 anos, de 2000 a 2018. E por que que esses números demoram a aparecer? Porque são estudos de atribuição que, para serem robustos, levam um certo tempo. Depois de um período longo, quando a Secretaria de Saúde compila os dados de mortes excedentes, você fala, o que aconteceu aqui? Houve um período de mortes excedentes que saiu muito fora do padrão das mortes naturais, das mortes esperadas em São Paulo para um dia. E por que que aconteceu? houve um evento de inversão térmica que agravou a poluição e as pessoas morreram de problemas respiratórios, ou houve um evento extremo de calor que levou muitas pessoas aos hospitais e muitos a morrerem em casa ou ao longo da sua jornada, no dia a dia. Mas isso só é computado meses depois, isso só aparece depois. Então, para esse monitoramento dos extremos de calor, por exemplo, a gente tinha que ter uma rede de monitoramento muito clara na cidade. Pensando agora nos investimentos, onde é que eu colocaria o investimento do poder público, da prefeitura, eu falei isso para o secretário também, viu, Laura? Umas três semanas atrás. Uma hora e meia falando feito uma louca para tentar vender o peixe. Mas, para onde que eu acho que deveria estar o investimento aí para medidas estruturantes e não apenas em medidas emergenciais, como a operação altas temperaturas, que foi necessária, mas ela precisa evoluir, para medidas estruturantes distribuídas nessa cidade para que a gente possa apoiar a jornada diária das pessoas, daquelas que estão mais expostas ao risco. E quem está mais exposto ao risco? Quem mora longe, quem não tem casa com ar-condicionado, não trabalha com ar-condicionado e não dirige carro com ar-condicionado? Então, aquela pessoa que se desloca duas, três horas em transporte público, anda mais um pedaço, pega uma bike do Itaú e vai para outro lugar e anda mais um pouco e pega outro trem para acabar de chegar, é essa pessoa que está em maior risco. Ela veio de uma condição já não muito favorável, provavelmente passou uma noite dentro de uma casa muito quente que não consegue se resfriar, quer dizer, ela já começa mal o dia, se desloca sob condições durante um evento extremo de calor que não são fáceis, por mais que o transporte venha melhorando, etc. Ela vai trabalhar muitas vezes como ambulante na rua, ou ele é um guarda de trânsito, ou ele é um gari, ou ele é um trabalhador que fica exposto, ou mesmo numa loja, num comércio, sem as condições adequadas, e ele vai fazer essa mesma jornada para poder chegar em casa e recomeçar. Então, esse investimento nos eixos de mobilidade poderia, por exemplo, transformar, transformar, qualificar, e você acha um nome melhor para isso, por exemplo, os terminais de transporte como grandes hubs onde a gente pudesse ter condições passivas, eu não estou pensando em condicionamento artificial de tudo, ainda que isso seja necessário, porque já teve médicos que me chamaram a atenção que em casos graves de hipertermia não há outro atendimento possível, tem que gelar a pessoa para ela poder sobreviver, mas para casos mais correntes, é estranho falar isso, mas nós tivemos nove ondas de calor no ano passado, já tivemos oito neste ano e o ano ainda não acabou. Então, para a escala ainda das ondas de calor que a gente está vivenciando, um tratamento de condicionamento passivo em terminais de transporte, em grandes pontos de ônibus, quer ver uma medida básica que tem que ser estruturante, não pode ser garrafinha distribuída, garrafa plástica na operação altas temperaturas, água potável ofertada na cidade, água potável é um item de imobiliário urbano, isso tem que estar no equipamento público, ponto de ônibus tem que ter água, praça, parque, isso é realidade em muitas cidades, oferta de água potável, pra pessoa poder se hidratar minimamente, uma oferta de uma sombra de boa qualidade, e aí eu penso nos pontos de ônibus e nos terminais de transporte, que às vezes é melhor você ficar fora da cobertura, porque ela ferve sobre a sua cabeça, do que ficar debaixo da cobertura de um ponto de ônibus, muitas vezes, uma cobertura metálica, sem isolamento, sem nada, então, eixo de mobilidade, de transporte público e de mobilidade ativa, eu acho que é prioridade número um, como é que você fala, vai a pé ou vai de bike, se não tem sombra, se não tem água, se não tem um lugar de apoio, de descanso, não tem calçada, exatamente, né, aí outros pontos que eu acho importante pra compor essa estratégia de adaptação, escola, por N razões, criança tem que ir pra escola e não é pra fechar a escola, é pra ofertar condições de qualidade na escola, se fecha a escola, a criança tem que ficar em casa, muitas vezes, a casa não oferece condição, os pais precisam estar aí pra trabalhar, a criança maior fica responsável pela criança menor, então, fechar a escola é muito dramático pra uma série de fatores, então, qualificar a escola pensando que crianças e idosos são mais suscetíveis pela pela idade, das crianças o sistema termorregulatório não está totalmente formado, no idoso o sistema termorregulatório já está falhando, são as duas pontas de faixas etárias que são mais vulneráveis, que são mais suscetíveis, então, escola pra não fechar, escola pra qualificar os espaços, muitas cidades estão investindo nos pátios escolares como uma rede de oásis urbano, o programa de Paris tem exatamente esse nome, o oásis, Barcelona também, exatamente, e outra coisa, a escola dá um senso de pertencimento de comunidade, atrai as famílias, ela pode abrir no contraturno nos finais de semana, quer dizer, e muitas vezes é o único equipamento público na comunidade, não tem pra onde ir, às vezes não tem um centro comunitário, não tem uma praça, não tem um parque, mas tem uma escola, na época das emergências da Covid, o que salvou muita comunidade? O espaço da escola, não estou dizendo em interrupção de aulas, pelo contrário, mas de aproveitar esse equipamento 24 horas por dia, que seja, exatamente como acolhimento, o plano Heat Wave Plan de Paris, de onda de calor, não deixa fechar parque, não deixa fechar equipamentos públicos, eles têm que ficar abertos 24 horas, porque é pra lá que as pessoas vão correr, um outro espaço pra onde as pessoas vão correr no momento de onda de calor é parque, praça e equipamento esportivo, o que você faz com um monte de criança dentro de casa numa casa que ferve? A mãe fica desesperada, fala, eu preciso sair com essas crianças, porque aqui dentro ninguém aguenta ficar, vai pra onde? A gente viu na imprensa muitas pessoas pagando de use de piscina em clube, de clube privado, porque não tinha uma piscina pública, não tinha um equipamento verde, esportivo, aberto, pra onde pudesse ir, principalmente com crianças, com crianças e adolescentes. Então, investir nesses equipamentos e que são razoavelmente bem distribuídos na cidade. Tem escola pra todo lugar, a minha preocupação não é aqui na zona sudoeste, privilegiada, mas é no restante. Tem escola em todo lugar e a gente está mapeando, tem centro esportivo e clube da comunidade nas periferias também. A gestão dos espaços não é simples, é algo bastante complexo, mas eu acho que é onde a gente poderia investir. Porque aí a gente traz de uma forma bastante distribuída no território o acesso, por exemplo, eu ouvi a Laura lembrando dos 100 parques e a prefeitura se orgulha muito de dizer 50% da cidade, área verde. É, menos, né, Laura? E aí eu olho esse verde no mapa, claro que ele está principalmente na zona sul, na Cantareira, aí eu sobreponho esse mapa com um mapa de temperaturas e eu falo é o avesso um do outro. Temos muitas áreas verdes, sim, houve um investimento em parques, sim, mas o acesso onde as pessoas estão ainda é bastante restrito para muitas regiões da cidade. Então, a primeira coisa que eu tento enxergar num mapa ou no outro em qualquer dessas leituras é onde é que o formigueiro humano está. O formigueiro humano que não está no carro com ar-condicionado. Onde é que essas pessoas estão? É para essas pessoas que a gente tem que dirigir os esforços mais emergenciais de adaptação. Então, toda essa wish list aqui é para a revisão do Plan Clima e a prefeitura sabe que pode contar conosco sempre porque a gente vai levar mapas, a gente vai levar os nossos levantamentos, mas eu acho que a gente precisa atrelar, sério, essa ideia dos íconezinhos do Plan Clima. Qualquer coisa que a prefeitura for fazer atende qual, com qual monitoramento e com qual métrica. É para baixar a temperatura de enquanto? Uma métrica que a gente poderia usar é o uso dos espaços públicos. Por exemplo, dê uma onda de calor, o aumento no fluxo de pessoas para parques, para passas, para equipamentos esportivos. Você fala dobrou o tanto de gente, triplicou o tanto de gente. As pessoas estão procurando oásis. Elas estão procurando um refresco, estão procurando um lugar para poder se recuperar. Porque dentro da casa não dá para ficar. Eu estou terminando. Você ganhou cinco minutos. Obrigada, Pedro. Obrigado, Denise. Eu acho que são reflexões muito importantes e que a gente tem que compartilhar cada vez mais. De fato, o tema dos abrigos climáticos, até eu faço parte de um projeto junto com Pedro Torres, o Marcos Tavares, também me orientando, que está envolvido, trabalhando em Santos de uma forma a pensar isso como um piloto. Porque são soluções que têm um baixo custo, não envolvem as empreiteiras e dão respostas importantes e de acolhimento. No fundo, a cidade tem que mostrar que acolhe não apenas o que tem poder equitivo. Exatamente. Exatamente. Não, é só pensar de uma forma muito racional e se espelhar um pouco em boas práticas como você mencionou. Barcelona tem 200 abrigos climáticos. Bom, Renato, agora é contigo. Obrigado aqui por estar com a gente e compartilhando esta tarde na qual a gente está lidando justamente com dar plausibilidade à possibilidade e vice-versa. bem, primeiro eu queria agradecer o convite para primeiro conhecer em primeira mão esse outlook. A gente já tinha tido algumas preliminares da nossa disciplina. Edu foi lá dar uma palestra, apresentou a metodologia e o anterior e vejo aqui uma prática que todo ano a gente vai ficar esperando sair a publicação não para ler só São Paulo mas para poder ter um parâmetro com outras cidades outras regiões do mundo. Bem, eu vou focar um pouco nessa discussão entre o não desdobramento do plano clima nas outras ações da Prefeitura de planos e de ações. Acho que isso vem começar lembrando um argumento do Flávio Vilaça quando foram lançados os conceitos iniciais do plano diretor de 2014 ainda em 2013 numa reunião que eu tive satisfação de participar o Flávio falou assim vocês acham que tem quem tem mais autoridade para executar as políticas públicas um plano ou um prefeito eleito? Quem tem? O prefeito foi eleito por maioria dos votos por que que um plano feito numa gestão anterior deveria orientar a gestão seguinte de alguém eleito em oposição àquele anterior? democracia é assim queramos ou não queramos nós estamos num momento que teve uma gestão que era de uma coligação que vai para uma segunda gestão com outra coligação e todo mundo achando que ela vai continuar igualzinha que a gestão vai continuar igualzinha essa descontinuidade ela é natural da tal alternância de poder da democracia isso tem efeito e os efeitos a gente vive aqui não só na cidade de São Paulo mas em outras cidades isso é um dilema um paradoxo insolúvel porque a democracia salvo melhor juízo é melhor sistema a gente fica discutindo se a gente vive numa democracia ou não enfim isso é não entra aqui mas a questão é bem nós temos um plano de um plano de diretor estratégico revisto em 2014 com as legislações derivadas implementadas em 2016 que ainda não tinha plano de ação climática havia algumas diretrizes alguns conhecimentos o pessoal colocava algumas perspectivas de como estaria atendendo aquilo que se entendia nós estamos falando em 2013 gente em 2013 ele foi elaborado depois ele foi desenvolvido depois teve também alterações na Câmara Municipal em função de negociações para poder ser aprovado os tais jabutis enfim tem toda toda essa coisa que se se discute e qual que era o objetivo que a gente achava interessante no plano diretor estratégico eu cheguei a escrever sobre isso e eu estou esperando passar um pouquinho de tempo para fazer uma crítica daquilo que eu escrevi há uns 5 anos atrás mais ou menos empolgado com a perspectiva de que a primeira é e nesse aspecto falta uma verificação é que a verticalização o aumento de densidade demográfica nas regiões ao longo dos eixos de transporte de alta capacidade esse aumento demográfico iria reduzir a expansão a pressão de expansão periférica sobre áreas rurais ou florestais isso enfim pareceu uma boa ideia mas pensado apenas no nível municipal não considera porque é um plano municipal não considerando a região metropolitana aliás esse é um ponto que era legal na próxima edição do Outlook quer dizer colocar tá bom o foco é a cidade de São Paulo mas tem que contextualizar que a gente que nós aqui em São Paulo somos metade da região metropolitana e nós não temos uma estrutura de governança e nem mais de planejamento da região metropolitana então nós não temos nenhuma capacidade de ação sobre o que está acontecendo em Franco da Rocha em Poá ou nas outras cidades da região então essa essa é uma questão enfim dessa expansão que nós não sabemos se deu certo se não deu certo porque simplesmente não tem pesquisa não tem dados para verificar o que aconteceu mas se verifica principalmente nas cidades vizinhas que continua a expansão muito grande em cima de áreas verdes principalmente na região norte de polos logísticos destruindo desvastando grandes extensões por decisão por indução dos próprios planos de diretores municipais então nós fizemos esse nosso é uma tese feita recentemente que eu participei da banca que mostra isso então ali aquela área verdinha que você vê para norte ela vai virar um grande calpão de logística que é a base da nossa do e-commerce e das motos aqui alimenta as motos e os VUCs que vão entregar a compra que você pede aqui em casa para chegar em casa bem então esse é um fato que é necessário avaliar outro é o incremento do uso de transporte coletivo aproximando moradia atividades e atividades econômicas desses transportes de alta capacidade isso vem enfim pensando um processo de dar acesso à população não apenas a morar mas também quem vai continuar morando fora poder chegar no local de trabalho com transporte coletivo mais rápido isso não deu certo de modo algum e não deu certo de modo algum por quê? primeiro porque a oferta de transportes imaginava-se assim que em 15 anos depois da promulgação do plano nós teríamos uma rede nova implantada essa rede foi suspensa a implantação ou segue a passos de velocidade de iniciativa privada que é esse lento acaba Tatuzão faz faz buraco e cai a obra pega o emissário de esgoto essas coisas que é a prática nossa infelizmente de construção coordenada pelas empresas privadas e a gente ainda acha que isso é eficiente bem então isso não teve e por outro por outro lado não há controle no tipo algum no tipo de distribuição enfim através de planos regionais que eram previstos de de PIL planos de intervenção urbana através de alguns instrumentos para que desse qualidade e garantisse através da gestão das secretarias de desenvolvimento urbano essencialmente dessa qualidade para essa densidade isso não está acontecendo está acontecendo uma um processo de liberou e vai e que não foi o suficiente e para o mercado e o mercado então fez o que fez no verão passado vamos chamar assim e vamos ver o que que vai acontecer no futuro mas é é nítido isso então a revisão crítica teórica do plano de diretores seus dobramentos nesse período que nós vivemos e possíveis desdobramentos futuros ela é urgente de ser feita ela tem que ser feita no campo do urbanismo mas ela tem que ser feita de modo transdisciplinar e que envolva todas as outras áreas que estavam sendo agenciadas então essa vamos dizer isso é uma boa intenção o que deu certo e o que deu errado se é que alguma coisa deu certo para a gente poder entender parece que na área de distribuição de habitação social tem dados robustos que ainda estão começando a aparecer em pesquisas eu mesmo oriento uma pesquisa desse tipo ainda precisando de uma análise desses dados de um crescimento de oferta muito grande que não pode ser simplesmente para a Airbnb é um número de crescimento que e não é apenas nas áreas valorizadas é principalmente nas áreas periféricas que está tendo esse aumento então isso merece análise e trazer para a gente tentar ter pelo menos uma solução de uma proposta técnica e política alternativa para o futuro seja ele qual for bem no que diz respeito ao código de obras eu acho essa é a ponta do iceberg que na verdade vem desde a época que se passou a aprovar projetos simplificados ou seja você não apresenta o projeto você apresenta um contorno do projeto para ser aprovado mais rápido para não ficar parado na tramitação na secretaria de agora de urbanismo e licenciamento então essa prática de transferir a responsabilidade dos privados dá esse tipo de efeito que a gente está vendo cada vez é pior e não tem como controlar então não adianta você ter um código de obra se você não tem como ter uma análise do que aprova e do que não aprova então essa é uma questão e a questão correlata a ela que você colocou Denise acho que a Laura também sobre a questão da qualidade a construção os tipos de construção que eu acho que é mais do que uma questão econômica simplesmente uma questão econômica mas é uma estrutura de cadeia produtiva essa estrutura ela luta para permanecer como ela é para dar sobrevida às suas patentes aos seus registros aos seus métodos de trabalho então a gente vive no âmbito da própria prefeitura uma secretaria do Verde que fez trabalhos incríveis de parques lineares fez uma política de jardins de chuva desconectada dos planos de drenagem os planos de drenagem fizeram propostas sempre alguma alternativa com SBN nenhuma delas desde o primeiro plano de drenagem nenhuma delas escolhida pela CIURB para ser implantada e continua reiterando o sistema de derrubo árvore de praça para fazer piscinão embaixo subterrâneo quando um lugar reage às vezes dá certo outros lugares não reagem eles mudam de lugar em vez de derrubar as árvores eles fazem no meio da rua que é o que seria correto ah, mas atrapalha o trânsito bem, e derrubar árvores de 50 anos 60 anos de idade não tem importância alguma não atrapalha ninguém e faz uma laje então essas práticas elas são contraditórias dentro da prefeitura elas são contraditórias dentro do estado e elas permanecem no fundo o que eu penso um pouco vendo os quadros recentes é essa sim há uma talvez haja uma certa preocupação medo pânico quase em relação aos eventos extremos quando eles acontecem mas não há uma relação entre o acontecido as suas causas e o que se deve fazer para resolver isso entra numa estrutura de narrativa disputa de narrativa e dá o resultado eleitoral que deu no Rio Grande do Sul esse ano deu aqui enfim dá em outros então essa essa disputa essa é uma disputa no campo científico mas também é no campo da representação tanto no campo da cultura no campo do debate no campo de um enfrentamento que talvez a gente não esteja tão acostumado a fazer e não adianta ficar tem um facebook eu fico clicando lá isso não adianta nada então bem voltando aqui as ideias então de enfrentamento incremento e transformação obviamente a gente como boa parte do mundo a gente vê também no R6 os balanços que são feitos a gente está no enfrentamento e talvez pequenas experiências incremento isso isso tem um resultado lógico que é o nível de aumento de temperatura que nós chegamos então enfim acho que é bom o Outlook no sentido de nos forçar não nos dar um parâmetro para reflexão para a gente poder avançar o que mais que eu queria falar aqui para vocês um minutinho só há uma questão sobre a adaptação e também o R6 coloca em alguns pontos destaca quais medidas de adaptação que contribuem para mitigação de emissão de gases de efeito estuva eu acho que isso é um ponto que deveria ser entendido como uma prioridade seja do plano clima seja dos planos de ação associados porque o que aconteceu a gente estava com muito foco na nossa discussão de pesquisa e outras na adaptação mas quando maio desse ano eu olhei aquilo Porto Alegre está bom Porto Alegre se o DIC tivesse funcionado sido mantido e funcionado talvez resistisse mas o interior e as serras não passou a 20 metros 20 metros de altura nós não temos nenhuma perspectiva no repertório de adaptação que nós temos de enfrentar um evento desse tamanho desse calibre a gente pode fazer passar 10 anos fazendo o que nós vamos fazer jardim de chuva não vamos fazer afastar do rio vai afastar mas para pensar uma elevação tirar a cidade do fundo de vale eu acho que tem que fazer isso primeiro que é quase impossível você tirar a cidade do fundo de vale porque ela está construída nos fundos de vale e você e qual cota de segurança que você criaria para o leito maior no afastamento dessas construções uma cota de 20 metros vamos pensar quais são os cursos quer dizer qual é o parâmetro então para repensar isso então realmente se a gente não tiver uma perspectiva de reversão do aquecimento para redução da escala e que isso é longuíssimo prazo nós não vamos essas adaptações elas são insuficientes eu concordo muito com a questão que a Laura coloca do discurso da responsabilidade institucional e acho bastante complicado tem uma parte que vocês colocam sobre a necessidade bem o que vai resolver não vou abrir aqui para ler mas depois vocês me corrijam os seus teados são ações locais sempre em cima colocando uma expectativa de que uma política bottom up possa contribuir decisivamente para enfrentar mudança climática eu colocaria muitas reticências e condicionantes para isso porque o processo de mudança climática é um processo global planetário ele exige ações coordenadas centralizadas bem então tá bom isso aqui na vizinhança eu voto eu falo não quero fazer nada e a do lado fala quero não funciona não funciona então é suja a gente tem acompanhado alguns vamos dizer algumas ações e discussões na própria Alemanha de setores verdes não sei não bem não dá para ser democrático nesse processo tem que impor tem que implantar e aí sem estado porque o estado está numa política negacionista enrola um pouco às vezes até faz um plano sede aqui faz uma secretaria que não tem poder algum faz um plano clima que não não se desdobra vai ser a gente conversando com o favelado que a gente tem ação nós temos ação de sustos de casos na ponta vocês sabem a gente sabe como é que funciona não é um processo tão simples trabalha com secretaria de educação trabalha num sentido com a secretaria de saúde a Ana Paula está trabalhando com o PAVES enfim mas não é por aí que você vai conseguir formar um consenso com força suficiente para mudar a política pública e principalmente implantação dessa política pública porque tem política que pega e tem política que não pega então essa essa me parece uma perspectiva mais difícil da gente rever dado a nossa tradição dos últimos pelo menos 30 anos em relação a questão bottom up contra o up down e não associada o bottom up e o up down de uma maneira coordenada talvez até por impossibilidade de que seja feito aqui bem eu não sei se eu tenho tempo ainda se você está contando aí podemos passar para a conversa obrigado obrigado Renato mais provocações aí e só para o nosso público que está online para fazer perguntas ea responde arroba usp.br ea responde arroba usp.br eu não sei se tem alguma pergunta do público com certeza mas do online também tá então você vamos deixar um pouco público e aí abrimos para essa reflexão tudo bem pode falar eu vou olha boa tarde parabéns a todos muito importante esse seminário eu sou Fernanda eu sou procuradora de justiça do ministério público aqui de São Paulo e trabalho há anos já na área de proteção ao meio ambiente e na área urbanística também ideia do direito a cidade sustentabilidade urbana o que eu queria saber é quais são as políticas públicas tanto em termos de planejamento e de execução que estão sendo realizados realizadas em termos aqui no município para o enfrentamento e principalmente o enfrentamento de uma forma preventiva a crise climática e a Gabriela falou eu achei muito importante é a nível intersetorial não adianta uma secretaria lá a secretaria da saúde nem se sabe o que está acontecendo enfim aí é muito difícil a política pública acontecer de uma forma coordenada e global é isso obrigada viu parabéns parabéns a mesa acho que foi muito legal o debate sou Ana Paula Cury sou professora do programa de pós-graduação arquitetura e urbanismo da universidade presbiteria Mackenzie da universidade de São Judas também bom acho que eu queria fazer dois breves comentários queria explicar para a Laura um pouco como foi o evento do Mackenzie que foi eu mesmo que eu organizei foi o São Paulo Meeting que é um evento que eu organizo desde 2014 quando eu tive meu primeiro projeto FAPESP financiado com estudo de caso no LabTem Paulista e nossa abordagem foi cobrar que a Secretaria do Clima fizesse a integração das ações nas secretarias então a gente foi até a Secretaria do Clima e solicitou a Secretaria do Clima que articulasse a Secretaria das Subprefeituras a CIURB a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e com essas três e a Asmu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com essas quatro secretarias para que a gente pudesse destacar as boas práticas que a prefeitura estava fazendo e era ainda um momento pré-eleitoral a gente achou que era uma abordagem interessante e aí a gente com a articulação da Secretaria das Mudanças Climáticas cada secretaria foi demandada de trazer o seu secretário e indicar quatro players que pudessem acompanhar durante todo o evento se engajando em relatorias acompanhando os debates e depois nos recebendo numa missão científica que fizemos na Secretaria de Infraestrutura Urbana onde a gente está tendo uma interlocução maior no momento então a gente trabalhou muito mais na implementação do que no campo do planejamento e do plano de ação climática mas sem dúvida a sua abordagem fez muita falta ali quanto a eu poderia eu queria lembrar um pouco uma coisa que lá no grupo do Climapolis eu costumo sempre enfrentar um pouco o nosso cientista o professor Gui Brasser no sentido de dizer olha a ciência não está acima da luta de classes então é muito difícil a gente imaginar que teremos um planejamento capaz de só em função da verdade científica que ele seja capaz de superar as dinâmicas de reprodução e produção da cidade como ela é então acho que dentro desse campo a gente tem um longo histórico de teoria e crítica do planejamento que avançou muito na construção de instrumentais interpretativos do problema do plano diretor e eu lembro que em 2013 eu estive aqui no IEA num debate muito interessante do qual participou o professor Ivan Malho o Ivan Malho que não é professor mas deu uma excelente aula sobre o plano diretor e também a Cleide Rodrigues da geografia aqui da USP que fez uma crítica bastante estrutural aos problemas que o plano diretor de 2013 a proposta de 2013 já traria as questões ambientais do ponto de vista de não haver uma métrica capaz de relacionar correlacionar o adensamento de uso e ocupação do solo com a disponibilidade de infraestrutura instalada então esse era um gargalo muito importante e da ocupação de terrenos remanescentes que tinham funções hidrológicas muito estratégicas na região leste da cidade de São Paulo que hoje estão ocupados por habitação de interesse social e equipamentos públicos então quando a gente pensa na questão da vulnerabilidade social e da questão ambiental não é só a população vulnerável que ocupa as áreas ambientais mas a política pública também usa essas áreas para empreender programas de habitação de interesse social como Minha Casa Minha Vida escolas e demais equipamentos sociais acho que essa é uma questão importante e gostaria de contribuir com o debate apontando essas percepções na andada pela periferia que a gente tem tido obrigado mais uma pergunta e depois a gente volta para Eduardo e Gabriela e quem mais quiser por favor se apresenta também tá bom eu sou a Sofia sou aluna da faculdade de arquitetura e urbanismo também e eu queria fazer uma pergunta na verdade de um interesse meu bem recente sobre os novos mundos rurais e o interesse de uma mudança de paradigma mesmo de um olhar sobre o mundo rural diferente de até então a gente tinha em relação ao planejamento urbano e eu percebi que isso tem vindo de uma tendência europeia assim eu estava vendo uma reportagem que falava muito sobre a mudança do direito à cidade para a mudança de um direito a pequenas cidades ou pequenos vilarejos ao direito ao mundo rural e eu queria saber como é que isso pode se relacionar se vocês têm uma perspectiva sobre isso que eu acho que é um assunto muito pouco discutido principalmente na arquitetura e que eu gostaria de ouvir obrigado bom então eu passo agora a palavra vocês têm três perguntas aí também e mais todos os comentários das falas aqui da mesa bom eu acho que eu vou passar para a Laura para a primeira pergunta com relação a políticas públicas do município de São Paulo de forma prementiva aí depois eu e a Gabriela seguimos Fernanda obrigada pela pergunta mas ao mesmo tempo sendo você ministério público eu tenho que tomar bastante cuidado não é verdade é vamos é então é o seguinte apesar dos pesares coisas têm sido feitas né por exemplo o próprio prefeito cujo termo se acaba agora no final do ano mas ele tem um novo governo no ano que vem falou que ia comprar 2.400 2.600 ônibus elétricos não comprou comprou 10% disso só mas isso já seria um grande avanço por quê? porque o próprio processo de fazer essa aquisição demandou em diversos outros setores setores seguros setor da própria infraestrutura elétrica setor bancário setor de manutenção etc arranjos enormes que acabam interferindo no próprio processo produtivo em sentido amplo né viabilizando esse tipo de execução o processo o que era o velho programa ligue os pontos que teve continuidade no Sampa mais rural etc também vamos dizer assim eu não sei o que é que vai acontecer porque a cada novo ser prefeito de São Paulo é como ser quase que presidente de um país quer dizer é muita gente é muita grana então demanda uma coligação de forças para chegar numa eleição dessa natureza e muito embora a pessoa física seja a mesma que vai continuar ano que vem o governo é outro a conjugação de forças é outra eu não sei exatamente como isso vai ficar mas em tese a gente imagina que vai ter continuidade esse tipo de coisa e particularmente a prefeitura não só ela incentiva mas ela vai vagarosamente sedimentando a produção agroecológica lá na zona sul da cidade o processo de criação e implantação de parques continua o processo por exemplo do 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 programa ambientes verdes saudáveis o PAVS com o programa de saúde da família embora você não encontre no novo plano municipal de saúde as referências a clima eles levam para essas populações esses conteúdos tanto da natureza ambiental em sentido amplo quanto do do processo de ambiental em sentido amplo quanto da parte climática do ponto de vista por exemplo de resíduos sólidos aí aí a prefeitura está num processo de transição porque foi extinta a LURB foi criado o CELIMP foi criado a SP regula mas a inteligência do sistema só vem encontrar lugar e mesmo assim ainda muito precariamente em janeiro deste ano quando foi solicitado a Secretaria do Verde que assumisse essa parte que é a parte onde que é a mais difícil de todas ela não é executiva ela é estratégia o que mais transporte falei transporte edificações edificações aí não preciso falar o Renato já falou a Denise já falou isso é uma coisa que a gente vai precisar enfrentar eu tive numa reunião faz uns dois meses onde se discutiu a revisão do código de obras mas veja a gente vive uma conjuntura política onde a própria venda do controle acionário da Sabesp passou por questões que percorreram a política municipal em sentido bastante agudo vamos dizer assim então tudo pode acontecer sei lá mas enfim se você pensar os planos de bacia os cadernos de bacia continuam sendo feitos a questão climática não aparece explicitamente neles isso é uma coisa que eu sempre esperneio muito embora eles tenham passado por exemplo a incorporar a recorrência de 100 anos de chuva o que significa que mais ou menos eles estão embora não estejam falando de clima eles estão abrigando a questão já que essas chuvas vão acontecer não a cada 100 anos mas em menos tempo drenagem conforto térmico já falamos de várias coisas o que mais preservação dos ecossistemas isso é um problema porque vamos pegar o caso dramático que está acontecendo agora que é o túnel da cena madureira lembra que eu falei mesmo sem ouvir a sua pergunta eu falei do problema das culturas profissionais resistentes estou acabando vários projetos no município já por exemplo fizeram transplante de árvores adultas como essas que tem lá na cena madureira lá na Vila Mariana mas por exemplo uma solução técnica que alguém encontrou é ir lá cortar então não é que não exista mas existem comportamentos que são resistentes a incorporar essas práticas que já são dadas que já foram feitas nas práticas profissionais assim comezinhas depois comentando viu Ana Paula eu só usei esse caso do evento para mostrar para mostrar que às vezes as coisas elas têm caminhos que a gente nem imagina entendeu e você às vezes vai pegar as coisas lá pelo rabo mas está tudo bem ah e a crítica a crítica ambiental do PDE é uma crítica que eu particularmente também tenho o de 2004 era totalmente permeado pelo viés ambiental e este de agora não agora também eu não é outra pessoa eu esses dedinhos aqui tiveram que de novo escrever que não pode verticalizar do lado do mirante de Santana se explicar isso que na estação de monitoramento onde passar vento temperatura não pode fazer prédio ali do lado tem lei federal que diz que não pode e querem fazer então é tão assim primário é tão é pior é é de tosco para baixo entende mas é é esse nível que a gente tem que ficar lidando com as coisas e por fim a Sofia Sofia em realidade as pessoas estão indo para o modo rural por duas razões a primeira é que o rural se urbanizou né se você pegar a música caipira você vai ver que fala de carro fala de outras coisas e não do do cavalo como era antigamente depois a segunda coisa uma cidade como São Paulo ela só existe porque existe um sistema econômico que gera essa macrocefalia isso não é normal não é uma cidade grande como a nossa ela não é entre aspas saudável entre as cidades né então vamos dizer querer sair disso para um outro modo que é menos perigoso do que seja o nosso eu tendo a crer que é um processo entre aspas natural porque a gente provavelmente vai enfrentar uma mudança macroeconômica muito grande né e isso já é um começo dada o avançar da hora que eu vou fazer um panorama muito rápido a partir das provocações que vieram acho que a pergunta da Fernanda acho que a Laura já cobriu muito melhor e com bastante propriedade mas Ana quando você traz essa discussão que foi feita lá do PDE em 2013 apontando já algumas teorias críticas de planejamento e como a questão ambiental ela não estava sendo considerada inclusive por aqueles que estavam decidindo onde implementar o que implementar como crescer onde crescer ou seja aqueles que estavam tomando decisões em relação às políticas públicas eu acho extremamente pertinente mas eu queria aqui colocar também um dedinho na nossa própria ferida né a dificuldade que talvez nesses últimos anos a gente venha trabalhando de uma forma muito mais integrada de uma abordagem interdisciplinar para a gente fazer esses tipos de análises né enfim é necessário a gente trazer os arquitetos urbanistas os nossos colegas biólogos ecólogos que vão olhar questões relacionadas à proteção e conservação de biodiversidade os cientistas sociais né das humanidades que vão trazer a perspectiva de vulnerabilidade de condições de vulnerabilidade de negligência os cientistas políticos que tem condições de olhar também o próprio processo de tomada de decisão de elaboração de política pública de implementação o que eu quero dizer é que não dá para a gente fazer uma boa análise sobre seja o plano diretor de 2004 ou de 2013 ou esse que está em revisão de 2024 sem essa multidimensionalidade e isso só é possível se a gente tiver de fato essa interdisciplinaridade acho que a gente tem aprendido nos últimos anos a fazer isso de forma melhor parte da academia pelo menos a gente está nessa perspectiva agora dando até o passo da transdisciplinaridade o Pedro não gosta muito dessa palavra mas a gente vai nessa linha de trazer também um olhar por exemplo da Laura ou mesmo da Fernanda que atua no Ministério Público para juntos olhar o que de fato deu certo quais as lições que nós aprendemos o que a gente pode evitar de erros a serem cometidos no futuro acho que isso é fundamental eu acho que ficam aqui algumas possibilidades da gente trabalhar de forma mais integrada conjuntamente realmente trazendo as nossas múltiplas lentes aqui para o problema acho que isso é um fundamental e Sofia só reterando um pouco essa questão que a Laura já tentou responder também queria sinalizar que embora existem modos de resistência bastante pertinentes que se colocam nessa perspectiva do rural então por exemplo mulheres agricultoras da zona sul de São Paulo que insistem persistem em continuar lá embora já toda uma pressão para que elas não continuem seja pelas dificuldades seja porque o planejamento e as políticas públicas não são pensadas numa perspectiva de gênero seja pelas múltiplas violências que essas mulheres sofrem também existe o que a gente chama na literatura do neorural então a gente precisa também tomar muito cuidado para não romantizar esses novos modelos que se colocam de enfrentamento àquilo que a Laura falou de uma cidade que a gente não consegue colocar a palavra saudável nem de longe como uma qualidade São Paulo é caótica São Paulo está se mostrando cada vez mais uma cidade cada vez mais difícil de ser habitada de fortalecer esse sentimento de pertencimento que a gente tem mas a gente também não pode romantizar e aí que eu acho que esse olhar crítico é importante para essa discussão e para esses novos rurais que estão se colocando ali então acho que a gente precisa ter sempre esse cuidado e certamente arquitetura e urbanismo teria muito a contribuir para essa discussão também então aqui eu reforço essa perspectiva interdisciplinar de discussão acho que era isso Eduardo que eu queria Edu legal bom da minha parte também só para fazer uma amarração final até por conta do tempo eu queria reagir fazer uma ponte entre o que a Laura as contribuições da Laura do Renato com relação a diferentes escalas individuais institucional enfim e essa questão do bottom up top down até trazendo para uma discussão até um pouco mais ampla do que a própria adaptação sobre plausibilidade e transformações então trazendo isso sobre uma perspectiva das ciências sociais é isso um pouco do que a gente trata no Outlook tanto na parte de mitigação com os social drivers que a gente chama consumo e etc e tal a gente sempre faz muita questão de mostrar que questões estruturais são tão quanto ou mais importantes que a escala individual então o sistema socioeconômico como ele funciona todas as barreiras que existem sistêmicas para transformações inércia social seja apoio político social enfim todas essas questões são contempladas no Outlook acho interessante a gente trazer se vocês tiveram a sensação de que está ainda faltando mais ênfase nisso eu levo para casa como um feedback importante de que a gente precisa pôr ainda mais fortemente a gente está no capítulo síntese mas talvez trazer isso com mais força eu acho muito importante mas eu acho também importante a gente considerar que as duas coisas dependendo de top down bottom up elas vão sempre andar juntas de alguma maneira porque enfiar goela abaixo determinadas medidas determinadas políticas públicas podem funcionar no curto médio prazo até mas para o longo prazo a gente vê e até para uma questão de descontinuidade essa questão de alternância de poder enfim a gente vê que muitos processos top down eles acabam perdendo aderência e se eles perdem aderência se a população não está junto e no caso da adaptação é fundamental a gente publicou um artigo na Nature Climate Change a gente fez um apanhado geral de tudo que está documentado na ciência sobre adaptação e a gente chegou à conclusão para mim muito surpreendente que a grande maioria das medidas de adaptação são tomadas no âmbito individual sem muito apoio ou seja as pessoas principalmente em áreas rurais que precisam seja mudar a cultura ou sair de onde elas estão etc muitas das coisas que estão acontecendo on the ground vamos dizer assim no terreno elas estão acontecendo porque as pessoas estão se movendo então assim a aderência de quem está na ponta é fundamental eu concordo plenamente que a gente ficar só focando no âmbito individual está completamente fora daquilo que a gente precisa fazer mas ter essa visão e aí a gente entra também com essa coisa dos saberes tradicionais dos saberes locais do quanto é importante a gente elencar medidas de políticas públicas implementação de leis regulação com justamente essa questão do apoio social da aderência no campo então acho que é importante fazer essa amarração e queria agradecer novamente todo mundo todas as contribuições para mim foi um aprendizado gigantesco foi um prazer também conhecer alguns de vocês e estar com pessoas que eu já conheço há algum tempo pessoas muito queridas e é isso passo a palavra agora para o Pedro não sei se o Renato e a Denise também então obrigado bem tendo que ser breve aqui primeiro acho que é a questão do Fernanda de fato o papel do Ministério Público junto com atendendo ou não a movimentos sociais é fundamental porque eu tenho experiência pessoal profissional eu implementei infraestrutura em grande escala na prefeitura de São Carlos estrutura verde entre 2001 e 2008 como secretário depois acompanhando o governo porque antes disso alguns anos uma ONG que eu de uma certa maneira colaborava tinha entrado com o processo contra a prefeitura para construir avenida na APP ganhou mudou ganhou exatamente quando o ex-reitor da Universidade Federal ganhou a eleição e levou vários autores daquela ação para serem para a prefeitura que tiveram que implementar a condenação eu saí para um termo de ajustamento de conduta e eu coordenei tecnicamente os projetos hoje eu vejo tem trechos de 300 metros de córrego renaturalizado enfim 20 anos depois foram feitos naquela época depois mudou a política também não tinha mais essa ação perdeu um pouco a força mas estão lá as coisas estão lá agora o Ministério Público continua na cidade atuando as poucas coisas que são feitas com responsabilidade são feitas por ações do promotor que vai que é fantástico que é fantástico então essa acho que esse é um ponto importantíssimo agora tem que responsabilizar encontrar você tem várias essa situação da cena madureira não é um técnico que decidiu isso alguém delegou a empresa ou sei lá quem para fazer isso e aí essa cadeia de responsabilidade tem que ser identificada bem segunda coisa que é sobre o rural bem 34 anos dando aula em São Carlos eu conheço um pouquinho já quando começamos passar os períodos de seca nevando cinza em casa começou a desmistificar o que era essa vida no interior hoje é uma grande fazenda de energia isso aqui fazia com cana isso no nordeste com eólica e solar então esse o custo da energia limpa nas grandes cidades ela tem um preço de destruição das zonas florestais e rurais que coloca um dilema para nós não é questão de decrescimento de população ainda que haja esse pleito mas é uma questão de diminuição dos padrões de consumo que a gente tem hoje isso não está nem no horizonte do debate público principalmente de consumo de energia e aí o interior as zonas rurais elas têm essencialmente grandes áreas de plantação de energia vamos dizer assim mas tem um agronegócio que domina que vai se espalhando e vai dominando enfrentando alguns poucos redutos de agro de famílias agricultura familiar são poucos nichos enfim tem as defesas de florestas pelos indígenas povos originários a gente aqui mesmo tem um caso muito interessante em andamento na zona sul menos ruidoso do que aqui no no jaraguá mas vem aquela aquelas serras indígenas estão reocupando terras que tinham sido invadidas derrubando eucaliptos para fazer construções das suas casas usando tecnologias sustentáveis para saneamento para não poluir os córregos quer dizer tem algo ali acontecendo com orientação técnica da parte do pessoal dos antropólogos da FUNAI enfim que é interessante ver como há um enfrentamento agora isso está nos nossos olhos há duas horas está na cidade mas é há duas horas de carro daqui então o que está acontecendo na Amazônia enfim tem certo monitoramento nas grandes que é um processo importante de pensar agora o problema dessa o que seria esse rural urbano que é um termo que vem muito da Europa recentemente aqui é completamente diferente porque lá o rural deles é subsidiado então eles transferem a parte não subsidiada para explorar aqui e a África como a China faz isso também e vão e preservam uma certa Disneylândia de produção rural estou exagerando não mais para ter uma satanha que é totalmente subsidiada então isso tem uma não dá para trazer esse modelo tão facilmente para nós enfim acho que é isso uma última complementação para a Sofia Sofia para encontrar talvez algumas respostas para suas questões Gabi no Biota Sintese nós somos um desafio do projeto como se fosse um work package do projeto urbano dentro de um projeto que trata de restauração florestal na escala do estado de São Paulo então ali a gente vive a experiência inversa é quase todo mundo do rural tem muito engenheiro florestal muito biólogo e aí fica a Gabi e dois ou três da FAO ali no grupinho urbano pequenininho dentro de um Biota Sintese que é principalmente rural e aí mesmo nas questões que a gente levou como contribuição do Biota para o PAC 2050 do estado de São Paulo a gente achou um caminho um viés nós não tínhamos milhares de hectares como o pessoal os grupos do rural tinham para dizer há um potencial de não sei quantos milhões de hectares mas a gente tinha alguma coisa sim que se mostrou viável no periurbano essa foi uma ideia que surgiu no grupo do Ricardo Vitor da Fundação Florestal Rodrigo Vitor e nós tocamos em frente levantamos esse potencial no estado como um todo e levantamos principalmente o potencial a mais um plus com certeza importante de adaptação perto das pessoas com 96% no estado de população urbana a gente tinha a oportunidade do grupo urbano contribuir um pouquinho num projeto gigante que é principalmente rural trazendo uma outra perspectiva e acho que a Kemi trabalha no rural se você ainda não conhece a professora Kemi Inu do IAU é a pessoa para você procurar as pesquisas do rural que você vai encontrar tá bom? Obrigada Bom, a gente está finalizando mas aqui chegou uma pergunta do Tagore e do Vilarim de Siqueira mas chegou muito em cima da hora e realmente acho que responder de uma forma apressada pode ser muito irresponsável mas o que eu queria comentar aqui na finalização desta tarde tão desafiadora porque as perguntas continuam no ar obviamente mas é a importância destes diálogos terem sempre continuidade nas quais nós estamos vivendo com muitos passivos Laura é testemunha disso quanto que se tem lutado com isso por outro lado é fundamental essa presença da sociedade ou seja o que a mobilização a mobilização das pessoas lá na região da Sena Madureira é uma mobilização muito justa muito importante não sabemos o que vai dar mas é importante para trazer à tona que estas soluções de apenas infraestrutura resolver os problemas da cidade são absolutamente insuficientes por outro lado nós precisamos incorporar cada vez mais essa dimensão de plausibilidade para ampliar os debates e esse é o espaço importante e eu desde já a Gabriela e eu colocamos à disposição para pensarmos em outros eventos no ano que vem trazendo essa discussão sobre plausibilidade e trazendo a reflexão que o próprio Outlook que é um trabalho de equipe que eu acho que é importante inclusive interdisciplinar e que no caso nosso no Brasil sem dúvida é fundamental trazer essa reflexão transdisciplinar porque nós temos que pensar também que na cidade de São Paulo na região metropolitana nós temos comunidades indígenas quilombolas e que todos estes atores têm que começar a ter cada vez mais voz para além daqueles que são as populações muito vulnerabilizadas nos quatro cantos da nossa cidade então queria agradecer muito a vocês ao Eduardo à Gabriela à Laura à Denise e ao Renato porque são reflexões que se fazem fundamentais não tem respostas prontas o que nós temos que construir cada vez mais e ter clareza de que precisamos mudar muita coisa nestas nossas cidades porque os eventos extremos vão clamar e vão nos obrigar a repensar muitas coisas que mesmo que possamos dizer não pode acontecer terão de acontecer e uma delas obviamente é fortalecer o esverdejamento reduzir as soluções apenas baseadas em infraestrutura fortalecer toda forma inclusive com originalidade do que seja a solução baseada na natureza porque elas estão se multiplicando para a sobrevivência no fundo nós estamos falando sempre de sobrevivência então eu acho que foi uma tarde muito bacana e importante para a gente estar refletindo juntos muito obrigado a todas e todos aplausos Obrigada.